Agradeço a vocês, a todas. É um prazer revê-los depois de quase dois meses em término da nossa última atividade. E, desta vez, algo que me chama muito a atenção, para retomar o nosso tipo de trabalho, é procurar desenvolver uma análise que, de certo modo, mostre a evolução do judiciário no Brasil. De onde o judiciário vem vindo, para onde ele vai indo. E isso tem muito a ver com a questão da crescente complexidade socioeconômica da sociedade brasileira. Isso tem muito a ver com a necessidade que nós temos de modernizar o funcionamento dos tribunais, a necessidade que nós temos de rever a formação da magistratura brasileira, a formação do Ministério Público no Brasil. Eu tenho sido convidado para falar para diferentes entidades de magistrados do Ministério Público. Ainda recentemente, eu tive uma longa palestra com o pessoal do Ministério Público aqui de São Paulo, para discutir a questão da improbidade e da corrupção no Brasil. Tenho tido a possibilidade de conversar com juízes federais, juízes estaduais, não apenas de São Paulo, mas de outros estados, a respeito da evolução da magistratura no Brasil. E, de certo modo, eu achei que chegou a hora, mais uma vez, de a gente retomar essa discussão. Eu não quero repetir o que eu já disse aqui no passado, claro que alguma coisa eu vou ter de repetir, mas o que eu quero é chamar a atenção de vocês pela importância da gente olhar o funcionamento das instituições de justiça no Brasil. Ultimamente, elas estão muito conhecidas, um pouco, pelas penduricalhos, pelas demandas corporativas em matéria de salários, mas, ao lado disso, existe ainda uma enorme discussão dentro das escolas de magistratura, das escolas de Ministério Público, dos tribunais, de um modo geral, das procuradorias de justiça, de um modo geral, sobre a necessidade de se rever a formação dos operadores jurídicos profissionais aqui no Brasil, em função da crescente complexidade da sociedade brasileira. Então, é isso que eu vou, de alguma forma, tentar discutir com vocês nesse curso, mas fundamentalmente na aula de hoje. E vou tomar como ponto de referência algo que foi profundamente marcado por um debate há 30 anos atrás. Mais precisamente, esse debate surgiu quando foi publicado um artigo. Esse artigo foi publicado em 1995, em junho de 1995, pelos jornais. E esse artigo é um artigo que teve um impacto devastador contra a magistratura. Ou seja, era um artigo publicado, eu não vou dar o nome do desembargador, mas é um homem que foi corregidor do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. E, em 1995, vejam bem, em 1995 nós já tínhamos alguma coisa como quase sete anos de vigência de uma nova Constituição. Os militares já haviam saído do poder em 10 anos antes, em 1985. E isso vai causar, este artigo vai causar um impacto devastador contra a magistratura. Esse é um artigo que confunde, ou melhor dizendo, ele denuncia, é um desembargador muito conservador, que denuncia a redemocratização do Brasil, que denuncia a constituinte de 88 como tendo sido responsável por dotar o Brasil de uma carta que levaria o Brasil a se converter numa comunidade anárquica. De certo modo, ele trabalhava com a ideia de que a carta de 88, que está em vigor até hoje, ela é bastante resiliente, não é? Esta carta, essa Constituição brasileira, é uma Constituição que, naquele momento, foi muito bem recebida pela sociedade, continua, 35 anos depois, vigente, é uma das Constituições mais antigas que nós tivemos na história jurídica do Brasil, das instituições jurídicas do Brasil. Mas, naquele momento, em 1995, o que nós tivemos aqui foi um choque, isso causou, vamos dizer, deixou os meios jurídicos um tanto quanto revoltados com o que isto foi escrito, com o que foi escrito e divulgado pelos grandes jornais, a começar pelos Jornal Estado de São Paulo, pela Tribuna do Direito, que foi este documento que eu vou apresentar aqui a vocês. Eu não vou dar o nome dele, este desembargador tem um filho que é desembargador, eu não quero ter problema com desembargadores, já tenho um irmão desembargador, e não quero ter problemas com o estamento da magistratura, mas nada impede que eu possa chamar a atenção para a visão de mundo que representava, naquele momento, e que continua representando a magistratura brasileira nos seus aspectos mais conservadores. Quer dizer, é uma não percepção da realidade, é uma não percepção das transformações que o Brasil vem sofrendo. E isso tudo levou a um enorme debate, isso tudo levou a uma enorme discussão à época, e isso abriu caminho para o surgimento de vários movimentos dentro da magistratura. Movimento de juízes pela democracia, movimento de juízes voltados a uma visão, vamos dizer, de uma democracia mais direta, não é? Com uma visão mais à esquerda, juízes com uma visão mais social-democrata, Associação Brasileira de Magistrados com uma visão mais corporativa. Ou seja, nós tivemos ali, naquele momento, uma discussão bastante ideológica sobre as funções políticas que exerce a magistratura ao interpretar o direito, ao aplicar o direito. Vejam o que este homem vai dizer, entre outras coisas. Ele vai dizer que a Constituição de 88 é um texto libertário, é um delírio, o que caracteriza a Constituição de 88 é o fato de que ela é um texto que tem, por característica, um delírio libertário. Ela é tangida por ideologias exóticas, ela reduziu o Estado a nenhuma expressão. Quer dizer, ele descarta a Constituição de 88 como uma Constituição democrática. Ele diz que ela, vamos dizer, em vez de consolidar um regime democrático, ela aprofundou as mazelas brasileiras. E ele vai dizer, basicamente, o seguinte, o fato de a inflação parecer escapar ao controle não é um erro administrativo, mas é uma consciente estratégia política. Compreendemos que o poder econômico é a chave para o poder político, o que é a própria essência dos ensinamentos marxistas-leninistas. O primeiro passo é restringir o setor privado. Continua-se com a redistribuição de riqueza através de uma taxação progressiva do imposto de renda, a seguir o imposto sobre bens. Depois vem o imposto sobre presentes e assim por diante, e com isso continua-se com o confisco de terras e a encorajar os operários a tomarem conta das firmas onde trabalham, sob qualquer pretexto que se tenha em mãos, certifique-se de que a inflação, deflagrada por você mesmo, não atinja seus próprios partidários, mas sim os inimigos sociais, e terminará com o controle pelo estômago. Estamos praticamente atingindo um estágio que é aquilo que Trotsky afirmava. A oposição será uma espécie de lenta e nanição. A partir daí, ele também vai dizer que já não se sente instalado no Brasil um governo de minorias, que entendem que quanto pior é melhor, usando todos os meios para desrespeitar as leis e as instituições. E a partir daí, ele vai de alguma forma chamando, denunciando o caráter que ele menciona como sendo corrosivo dos movimentos sociais, dizendo que os movimentos sociais pretendem ir além das fronteiras do direito, eles pretendem criar governos paralelos, e com isso eles pretendem, de certo modo, deflagrar a implantação do comunismo no Brasil. Entre outras coisas, ele começa também nesse artigo a fazer uma peroração, uma crítica à Revolução Francesa, dizendo que ela, em seus males, trouxe em seu bojo o conceito moderno de anarquismo. O Estado é encarado como opressor, as autoridades são encaradas como agentes da repressão. O anarquismo não aceita nenhuma autoridade ou ideologia. A lei, na sua concepção, é um instrumento de opressão na mão dos ricos e poderosos contra os pobres, na mão do padrão capitalista contra o proletário, como se todo pobre ou proletário fosse virtuoso e todo capitalista fosse um canalha, um rico fosse um canalha, não é? O capitalista ou o rico fosse um canalha. Daí para frente, ele continua dizendo que a síndrome da cidadania, inoculada pelos conceitos da Constituição de 88, tornou o cidadão brasileiro, o indivíduo brasileiro, arrogante. Em seu nome, cometem-se crimes contra o Estado e contra a sociedade, invocando sua condição de cidadão para fazer e dizer tudo o que quer e tudo o que não pode, sem ser atingido pela lei. Os protestos são sempre acompanhados de desnecessária violência às pessoas e ao patrimônio público. O anarquismo vai protestar, bloqueando rodovias, destruindo o que resta da pavimentação, das mal-cuidadas estradas. A população carcerária, por exemplo, a pretexto do excesso de contingente, destrói, incendia os presídios, faz reféns utilizando de seus funcionários e de seus circunstantes ali encontrados no momento da rebelião. A despeito dos presos terem cinco refeições por dia às custas do erário, portanto, do contribuinte, não se aceita a sanção que lhe é imposta pelos crimes que cometeram, que os presos cometeram. Quer reconhecida sua liberdade absoluta até para tentar contra a vida, contra a liberdade, contra o patrimônio, a população carcerária utiliza tudo como pretexto. Há, sim, uma orquestração para destruir os presídios, até que não haja onde se recolherem os infratores, que passarão a gozar da desejada liberdade absoluta. O excesso de população carcerária não é, na verdade, o que afeta o preso. Em regra, são indivíduos que, em liberdade, vivem em barracos, vivem em habitações coletivas, vivem em favelas, abrigando muitas pessoas em pequenos cubículos. Não se tem notícia de que esses delinquentes tenham sido responsabilizados pelo dano causado ao próprio Estado ou que tenham respondido pelo crime de constranger, sob ameaça, os seus reféns. É o excesso de igualdade, o excesso de liberdade que liquidam as democracias. É isso que está liquidando o Brasil. O excesso de igualdade, o excesso de liberdade. Vocês devem imaginar o impacto que isso causou, porque, primeiro, esse é um texto, num primeiro momento, reacionário. No segundo momento, é um texto que não tem nenhuma fundamentação sociológica, não tem nenhuma fundamentação histórica. E isso levou ao imenso debate, àquela época, e esse debate foi travado. Primeiro, no momento em que nós tínhamos uma Constituição que vinha dando seus resultados, no momento em que nós tínhamos uma transição de um regime militar autoritário para um regime democrático, foi uma transição negociada. Naquele momento, nós tínhamos, como eu disse, a Constituição, a percepção dos operadores do direito, das necessidades de se rediscutir o direito a partir de uma aplicação do direito, a partir de novas teorias, a partir de uma visão mais clara, possivelmente uma visão mais sociológica da sociedade brasileira, da conflituosidade da sociedade brasileira. E isso foi gerando, nas escolas de magistratura e nas escolas de Ministério Público, a possibilidade de se discutir a formação dos magistrados, que ela deveria estar no centro das políticas públicas e da justiça. Esse é um documento que foi distribuído, à época, pelo grupo que veio do Centro Estudos Judiciais de Portugal, assessorar várias escolas de magistratura. Esse grupo foi, de certo modo, liderado pela Conceição Gomes, pelo professor Boaventura Santos, pelo professor Casimiro Ferreira, pelo professor João Pedroso, que era não só professor de filosofia do direito da Universidade de Coimbra, mas era também um magistrado. A Conceição Gomes também foi muito próxima da magistratura portuguesa, foi uma das pessoas que criou o Centro Estudos Judiciais de Portugal e ajudou a reformar, nas posses portuguesas, na Ásia, a reforma do judiciário antes da independência de Portugal. É uma brilhante socióloga do direito. E havia, naquele debate, portanto, há 30 anos atrás, havia exatamente essa ideia de como se reformar a mentalidade da magistratura, como se reformar a mentalidade e a cultura do Ministério Público, quando essa discussão vinha ganhando força, surge uma tentativa de desqualificar, vamos dizer, a renovação da formação da magistratura com base na liderança desse desembargador, com base nesse discurso, que foi um discurso que causou um impacto brutal. Esse discurso causou um impacto brutal. Para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer, isso vai gerar, inclusive, eu não sei se eu tenho aqui, isso vai gerar, inclusive, uma série de... Eu não sei onde eu botei. Isso mais vai gerar uma série de... Estava aqui, eu não sei onde está parado. Mas uma série de páginas inteiras do Jornal Estado de São Paulo, ora, num certo sentido, defendendo a tese deste magistrado, dizendo que a magistratura vinha se esquerdizando no Brasil, isso foi uma loucura que o Jornal Estado de São Paulo fez na época, uma série de editoriais absolutamente equivocados, mas, por outro lado, isso também levou a um forte desenvolvimento da magistratura no sentido de identificar-se com alguns movimentos sociais, com alguns movimentos políticos, e, a partir daí, nós tivemos, portanto, a divisão da magistratura brasileira em três grandes grupos. Um grupo mais à esquerda, que era o grupo do antigo direito achado na rua, era o grupo, vamos dizer, trabalhado pela visão do direito liderado pelos gaúchos, e pelos catarinenses, o direito, acima de tudo, dentro de uma visão eminentemente política. Depois nós tivemos um grupo chamado o movimento da justiça pela democracia, que foi um movimento mais social-democrata, mais vinculado a ideias, vamos dizer, de uma visão mais liberal, no sentido americano, da palavra. E depois nós tivemos também o grupo que não era nem o direito alternativo, nem o direito social-democrata, mas era o grupo dos reacionais, que eram grupos liderados por ministros dos tribunais superiores com uma visão altamente conservadora. Depois isso vai, de certo modo, deixar de ficar na moda, isso cai um pouco e isso volta. E agora, na minha experiência como membro do Conselho de Inovação e Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, eu tenho percebido, eu tenho conversado com alguns professores, eu tenho conversado com alguns pesquisadores no simpósio da Fundação Getúlio Vargas do ano passado. Eu conversei muito com o pessoal, algumas pessoas do Conselho Nacional de Justiça, preocupados com uma nova onda de discussões políticas internas entre os operadores do direito. E recentemente, mais precisamente na semana passada, nós tivemos uma reunião e pude perceber novamente a chegada de projetos que tentam estudar a magistratura ou tentam recolocar na ordem do dia a magistratura, o Ministério Público, dentro de uma perspectiva de análise para saber como é que esse pessoal vem se formando, qual é a sensibilidade social desse pessoal, o que é que está acontecendo com a magistratura. O que nós temos visto é que esse debate está novamente voltando, ele vem voltando. Em alguns momentos, eu tenho percebido, conversado também com algumas pessoas da FAPESP e do CNPq, e todas me disseram que nós estamos vendo novamente uma nova onda de uma discussão envolvendo a magistratura, envolvendo a formação da magistratura, a sensibilidade sociológica da magistratura, num contexto, e do Ministério Público também, num contexto, vamos dizer, como brasileiro. Isso, de certo modo, vai ser o objeto desta aula, não é? E o objeto desta aula é um objeto que vai tender, num determinado momento, a perceber como é que nós estamos identificando, sociologicamente, que os sociólogos do direito estão identificando, não é? A chegada de um novo embate entre juízes mais velhos e juízes mais jovens. Juízes que saem das faculdades de direito com uma preocupação de natureza social e, vamos dizer, os desembargadores mais velhos, os ministros dos tribunais superiores, principalmente ministros que se deixaram envolver, alguns ministros, não todos, claro, por relações com certos setores da direita brasileira no governo passado, ou então ministros que, de certo modo, trouxeram para dentro da magistratura a questão de uma posição evangélica ou uma posição religiosa, esquecendo-se de que a justiça tem de ser laica, ou seja, tudo isso, de certo modo, está voltando e quem, como eu, que trabalhou no CNPq, que trabalhou na FAPESP e hoje está na Fundação Getúlio Vargas no Conselho de Inovação e Pesquisa e uma das minhas funções é a análise de projetos, é verificar que esse debate está, de alguma forma, voltando. Como eu disse, eu tenho sido cada vez mais, eu tenho sido cada vez mais candidato para participar de debates fechados. Amanhã, por exemplo, eu estarei no Oeste, no Oeste de São Paulo, numa reunião fechada, exatamente para discutir algo semelhante ao que eu vou apresentar aqui a vocês. Na semana passada, nós vimos que veio de... o ateli-avião da Passaredo que caiu, mas durante muito tempo eu andei naquele avião, eu fazia um curso que eu dava ali no norte do Paraná, entre eles, nessa cidade mesmo, também na cidade de Londrina e também na cidade ali ao lado, nas cidades ao lado, e ali eu conversava também com a magistratura local e com o Ministério Público local e com a AB local a respeito disso. Então, amanhã eu retomo essa discussão, eu estou retomando uma linha de pesquisa novamente, procurando saber como é que isso, de certo modo, pode ser analisado hoje à luz, 30 anos depois, de um embate ideológico que foi dramático para a respeitabilidade da magistratura naquele momento. Eu diria para vocês que, fundamentalmente, o meu primeiro olhar, o meu recorte metodológico, é examinar o Brasil a partir de 1960 para cá. Por quê? De 1960 para cá, nós tivemos uma série de fatores que são fatores muito interessantes para entender o Brasil, porque o Brasil tem as características que ele hoje apresenta. Na década de 1960, nós tivemos uma renúncia de um presidente da República que era absolutamente desequilibrado, com seis meses de mandato. Ele tentou claramente dar um golpe, não conseguiu dar esse golpe, e foi praticamente afastado da política, depois voltou a ser novamente prefeito de São Paulo, mas já na sua decadência, inclusive típica, era alcoólatra. Depois nós tivemos o golpe de 1964, depois nós tivemos os movimentos sociais, depois nós tivemos os atos institucionais, depois nós tivemos uma percepção de um desenvolvimento autoritário que, de certo modo, trabalhava com a ideia de que os fins justificariam os meios e que o Brasil, a ditadura militar, se legitimaria pelos resultados que ela ofereceria do ponto de vista do desenvolvimento econômico. O período mais alto desse desenvolvimento econômico, mais ambicioso desse desenvolvimento econômico, foi ali na altura de 1970, na década seguinte, na década de 1970, notadamente com a eleição do presidente Ernesto Geisel, do general Ernesto Geisel, para a Palácio do Planalto, quando ele vai iniciar o segundo plano nacional de desenvolvimento, que procurava acelerar a velocidade da industrialização brasileira, acelerar a modernização da economia brasileira e abrir caminho para um novo eixo do desenvolvimento econômico, que era, vamos dizer, o eixo baseado na energia, em formas alternativas de energia e também em formas de adensamento da industrialização brasileira para, vamos dizer, bens de capital e para equipamentos pesados. E isso não deu certo. Então, o que é que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que nas décadas de 60 e 70, nós tivemos a continuidade da urbanização brasileira, nós tivemos uma tentativa do regime militar de acelerar o processo de industrialização no governo Geisel, portanto, seis, um pouquinho mais, quase dez anos depois da ditadura, da eclosão da ditadura, ela vai aparecer em 31 de março de 64, Geisel assume a presidência em 1974, não é? O que ele procura, de certo modo, é enfrentar um problema que os militares não imaginavam que esse problema cairia no colo deles. Qual é o problema? O problema é que aquela industrialização imaginada pelos militares em 1964 não deu os resultados esperados. E, ao mesmo tempo, o que nós tivemos foi uma aceleração das taxas de natalidade. O que é que vai ocorrer? O que é que o governo Geisel ali em 73, 74, ele vai ter uma aposta em 74, no dia 15 de março. O que é que ele vai perceber? Mas ele já vinha percebendo isso como presidente da Petrobras. Que havia uma espécie de, vamos dizer, desarticulação entre as taxas de crescimento econômico no Brasil e as taxas de natalidade no Brasil. O que significa isso? Significa que a taxa de crescimento econômico, o ritmo de crescimento econômico no Brasil vinha diminuindo e as taxas de natalidade no Brasil vinham aumentando. Durante muito tempo, desde a época de Vargas, lá atrás, na ditadura varguista, no Estado Novo Varguista, nós tínhamos taxas de crescimento contínuas, taxas de crescimento que eram superiores às taxas de natalidade. O que vai acontecer dos anos 60 para os anos 70 é o inverso. A taxa de crescimento econômico vai diminuindo, ela vai diminuindo, ela vai diminuindo, e em um determinado momento a taxa de natalidade vai aumentando. quem vai perceber isso foi um economista da Fundação Getúlio Vargas chamado Mar Henrique Simonsen, cujo filho senta-se ao meu lado na Fundação Getúlio Vargas. Às vezes, na hora do almoço, nós conversamos a respeito daquilo. Ele tem a minha idade, eu sou um pouco mais velho do que ele, mas ele vai comentando sobre aquilo que ele via quando foi aluno da Fundação Getúlio Vargas, vendo o seu pai também discutir, que era exatamente o risco que nós temos num determinado contexto, como é o caso brasileiro, uma sociedade extremamente heterogênea, com grandes bolsões de pobreza, uma sociedade espacialmente desigual com o centro-sul de certo modo liderando a industrialização brasileira, mas norte, nordeste e centro-oeste, hoje o centro-oeste menos porque o agronegócio, mas o norte e o nordeste ainda bastante atrasados economicamente, o que nós podemos ver naquele momento, o que se viu naquele momento, foi fundamentalmente isso, as taxas de crescimento econômico na medida em que elas se reduzem e as taxas de natalidade aumentam, isso significa que nós vamos ter uma dificuldade de incorporar as novas gerações no mercado de trabalho, ou seja, as novas gerações que iam nascendo na década de 70 não conseguiriam entrar no mercado de trabalho, ficariam, de certo modo, vamos dizer, à mercê de algumas atividades econômicas de uma economia de sobrevivência, digamos assim, e isso levaria ao aumento da conflituosidade no Brasil e é exatamente aí que vai surgir a discussão em que medida as instituições de direito, notadamente o Judiciário e o Ministério Público, poderão lidar com uma sociedade que tende, em razão do maior crescimento das taxas de natalidade e do declínio das taxas de crescimento econômico, esse desemprego estrutural poderá agravar ainda mais a conflituosidade de uma sociedade que já vinha sendo caracterizada por uma série de conflitos crescentemente coletivos e foi isto um dos fatores que levou, vamos dizer, à ditatura de 64. O que eu quero dizer é que quando nós olhamos o que este juiz, que este desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo está dizendo, quer dizer, que nós temos uma sociedade que é uma sociedade hoje controlada na época, em 1995, pelos comunistas, vejam, o que ele está querendo dizer, de certo modo, é que nós estávamos naquele momento, em 1995, nós tivemos, como eu disse, o fracasso dos militares, a saída dos militares, do poder, um período de transição negociada, depois nós tivemos a morte de Tancredo, nós tivemos mais à frente a constituinte de 88, nós tivemos uma eleição presidencial, a presidência da República direta em 1989, o que nós vamos perceber é claramente uma visão de mundo absolutamente, vamos dizer, tonta, uma visão superada, mas era uma visão que percolava o ambiente jurídico brasileiro, percolava o ambiente judicial, percolava o Ministério Público brasileiro, não é? E o que nós vamos perceber a partir daí é que essa virada do século XX para o século XXI, essa virada ali que vem com a constituinte, que vem com as eleições diretas, com a sanção de Fernando Henrique, depois com a sanção de Lula, etc., etc., o que nós vamos perceber a partir da década de 60, a partir da década de 1970, de 1980 para frente, é, primeiro, a necessidade de uma nova política industrial, é, em seguida, uma urbanização desenfreada, não é? O que significa essa urbanização desenfreada? Significa, claramente, uma espécie de, vamos dizer, deslocamento espacial da população brasileira. Ela sai, ela deixa de ser uma população rural e se torna uma população urbana. A população nordestina é atraída, e a população nortista são atraídas, as duas, para a industrialização no eixo da Dutra, aqui em São Paulo, e não é emprego para todo mundo, eles não têm a qualificação necessária para, vamos dizer, serem assimilados pelo setor industrial. E o próprio crescimento industrial vem sendo diminuído e o Brasil vai ficando um pouco superado do ponto de vista das tecnologias industriais. Ou seja, o que nós estamos percebendo, claramente, naquele momento, é, de um lado, a industrialização acelerada, a urbanização desenfreada e o aumento do perfil qualitativo do conflito no Brasil, pois os conflitos vão ganhar mais uma dimensão, não necessariamente uma dimensão interindividual, mas eles vão ganhando uma dimensão de natureza coletiva e, nesse sentido, o que é que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que, se, por um lado, nós temos um aumento da conflituosidade, por outro lado, nós temos, não é, a necessidade das instituições responderem com eficiência a esse aumento da conflituosidade. Nas pesquisas que, no antigo Centro de Estudos sobre Direito e Sociedade, que era um grupo que foi constituído pelo atual diretor da Faculdade de Direito, por mim, professor Celso Capilongo, por mim, pelo pessoal do Departamento de Filosofia e Teria Geral do Direito, naqueles anos 90, no CEDIS, o Centro de Estudos sobre Direito e Sociedade, nós começamos a analisar isso. Tivemos uma série de contatos, tivemos, inclusive, financiamentos em determinados órgãos e, ao mesmo tempo, também fomos identificando grupos de análise e assessorando grupos de análise para tentar entender isso. até, mais ou menos, 1960, eu queria chamar a atenção de vocês para um dado. Até 1960, nós tínhamos uma sociedade que vinha crescendo dramaticamente do ponto de vista da população, em termos absolutos, mas mudando o seu perfil qualitativo. Só para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer, em 1940, não é? Em 1940, o Brasil era, fundamentalmente, uma sociedade baseada em uma economia ainda agrária. A industrialização vai começar com o Getúlio, quando vai criar a Fábrica Nacional de Motores, quando vai criar a Vale do Rio Doce, quando vai criar a Companhia Ciderúrgica Nacional, quando vai eleger a produção automobilística como fator de industrialização brasileira e, quando ele volta à presidência da República em 1950, ele acelera esse processo e esse processo é acelerado mais à frente por Juscelino. Quando nós percebemos isso, nós vamos ter uma noção clara do que eu quero dizer. Em 1940, 68%, como ela dizendo, estou arredondando os números, 67 ou alguma coisa, mas 68 em números arredondados da população brasileira era uma população rural e só 32% da população brasileira era uma população urbana. 40 anos depois, portanto, em 1980, essa relação se inverte. Nós vamos ter alguma coisa como 68% da população vivendo em centros urbanos e 32% da população vivendo no campo. Então, vejam, o que vai acontecer? Vai acontecer que essa mudança do perfil socioeconômico, geocupacional e socioeconômico da população brasileira, ela vai mudar radicalmente o perfil da conflituosidade no Brasil. E, ao mudar o perfil da conflituosidade no Brasil, nós vamos ter conflitos mais complexos. Só que essa complexidade não foi acompanhada pelas faculdades de direito. Os currículos das faculdades de direito continuaram presos a uma visão de mundo de uma sociedade rural. só a faculdade de direito de São Francisco vai mudar o seu programa em 1968 e, olhe lá, e assim mesmo é um programa altamente conservador. Eu era aluno da faculdade de direito e era um programa altamente conservador. A última mudança que é a faculdade de direito foi há quatro anos atrás e, assim mesmo, foi uma mudança muito importante, mas uma mudança que, de certo modo, já chegou atrasada. Tanto que agora o professor Campilongo está liderando uma tentativa de se mexer novamente. Eu saí da congregação pela compulsória, eu era o decano, mas eu estou, de alguma maneira, participando de debates como esse. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, naquele momento, nós começamos a perceber o quê? O direito, as instituições de direito não estavam acompanhando, não estavam percebendo, não estavam identificando as mudanças no perfil da sociedade brasileira, perfil geocupacional, perfil socioeconômico, o perfil da industrialização brasileira. E isso ia gerando cada vez mais uma conflituosidade que não conseguia ser, vamos dizer, discutida, não conseguia ser recebida, não conseguia ser tratada pelas instituições de direito no Brasil. Vejam o que eu quero dizer. Ali na altura dos anos, até mais ou menos a Constituição de 88, nós tínhamos, na visão do Código de Processo Civil Brasileiro, nós tínhamos, na visão das instituições jurídicas brasileiras, um conjunto de regras processuais que eram voltadas para conflitos unidimensionais, para conflitos bipolares, para conflitos em que as partes eram homogêneas, para conflitos de soma zero, quer dizer, quem ganha, o outro perde, alguém ganha, alguém perde, conflitos de soma zero. Conflitos com uma temporalidade linear, conflitos exclusivamente jurídicos. Quando nós olhamos as regras de acesso ao judiciário brasileiro, eu me lembro que a FAPESP financiou uma pesquisa da professora Maria Tereza Sadek, a professora Maria Tereza Sadek foi a pesquisadora-chefe na gestão da ministra Carmen Lúcia, quando ela foi presidente do Supremo, até que a Maria Tereza Sadek foi a pesquisadora-chefe do Conselho Nacional de Justiça, e ela foi a primeira professora com financiamento da FAPESP a fazer uma pesquisa sobre o Tribunal de Justiça de São Paulo, ali na altura de 1995, ela também foi da FAPESP, ela foi minha colega na FAPESP, a minha colega na Fundação Getúlio Vargas hoje, mas naquele momento eu estava na FAPESP e ela foi a primeira professora a fazer uma pesquisa sobre o judiciário brasileiro, e começou no Tribunal de Justiça. E eu me lembro que um dos homens, um dos embargadores líderes do Tribunal de Justiça, depois este homem vai ser ministro do Supremo Tribunal Federal, vai ser presidente do Tribunal Federal, e dizia não queremos pesquisa, não nos interessa a pesquisa, porque a pesquisa vai mostrar o lado fraco do judiciário e o lado fraco sendo mostrado para a sociedade, de alguma forma esse lado fraco vai, de certo modo, quebrar a legitimidade que o judiciário tem. Era um raciocínio muito totuoso e evidentemente um raciocínio improcedente. E o que a professora Maria Tereza acabou fazendo, ela conseguiu finalmente fazer a pesquisa, foi revelar claramente o quê? Que os magistrados brasileiros continuavam nos anos 70, nos anos 80 e nos anos 90 raciocinando em termos de conflitos unidimensionais em termos de conflitos bipolares, em termos de homogeneidade das partes, em termos de conflitos de soma zero, em termos de conflitos com temporalidade linear, em termos de conflitos exclusivamente jurídicos. Enquanto isso, as pesquisas mostravam, as pesquisas de sociólogos do direito, lideradas à época pela TEC ou pela professora Joaquim Falcão, professor Joaquim Falcão no Rio de Janeiro ou em Recife, ou mesmo pelas nossas pesquisas no Cedizo, e nós identificávamos que cada vez mais os conflitos levados ao judiciário tinham o seu perfil alterado. Não eram mais conflitos unidimensionais, eram conflitos pluridimensionais. Não eram mais conflitos marcados pela bipolaridade, eram conflitos multipolares. Não eram conflitos marcados pela homogeneidade das partes, eram conflitos marcados pela heterogeneidade das partes, não eram mais conflitos de soma zero, eram conflitos de soma não zero, não eram mais conflitos com temporalidade linear, mas eram conflitos sem temporalidade linear, não eram mais conflitos exclusivamente jurídicos, e eram conflitos de natureza interdisciplinar. Ou seja, o que essas pesquisas revelaram? Essas pesquisas revelaram exatamente a crescente conflitosidade da sociedade brasileira, não apenas do ponto de vista quantitativo, mas também do ponto de vista qualitativo. Ou seja, os conflitos se tornaram mais complexos, mudaram o seu perfil. E com isso nós começamos a perceber o quê? Nós começamos a perceber uma espécie de descasamento entre a sociedade e as suas instituições judiciais e o seu Ministério Público. O que eu quero dizer com esse descasamento? Havia uma formação profissional, um estamento profissional da magistratura e do Ministério Público, trabalhava com uma visão muito simplória da conflitosidade brasileira. Só que os conflitos que adentravam nos tribunais de primeira instância ou os conflitos que eram, de certo modo, encampados pelo Ministério Público eram conflitos eminentemente mais complexos. Quando nós olhamos, por exemplo, as técnicas utilizadas pelos movimentos sociais, o que é que nós vamos perceber? Nós vamos perceber claramente que as técnicas utilizadas pelos movimentos sociais eram técnicas que, em um determinado momento, trabalhavam no sentido de fazer com que, cada vez mais, os setores desfavorecidos da população tivessem uma assessoria jurídica capaz de levar a demanda desses setores ao judiciário. Muitos dos conflitos que eram levados ao judiciário eram, de certo modo, não tidos como conflitos jurídicos ou conflitos judiciais, seja pela magistratura de primeira instância, seja pela magistratura de segunda instância e seja por certos setores do Ministério Público. O que é que nós vamos começar a perceber? Nós vamos começar a perceber com uma certa clareza é um período de mudança. E, nesse período de mudança, por exemplo, nós, no Centro de Estudos de Direito e Sociedade, começamos a perceber algumas questões que são bastante interessantes. A partir de uma série de modelagens que nós trouxemos dos Estados Unidos, eu trouxe dos Estados Unidos quando passei no Wisconsin fazendo meu pós-doutorado para tentar criar aqui pesquisas com uma nova vertente na área da sociologia jurídica, nós começamos a trabalhar com uma visão de assessoria jurídica e começamos a fazer análises do que são institutos de assessoria jurídica às organizações populares. E nós começamos a perceber que havia, ali na altura de 1995 para 2000, dois tipos, vamos dizer, dois tipos de assessoria jurídica. Nós não tínhamos ideia disso no primeiro momento, as pesquisas que nós começamos a fazer que nos levaram a formular esses modelos de análise e a identificar. O que é que nós vimos? O que nós vimos no primeiro momento é que a assessoria jurídica aos pobres, a assessoria jurídica aos desempregados, a assessoria jurídica à população carcerária era uma assessoria jurídica ainda tradicional. O que significa uma assessoria jurídica tradicional? O atendimento individual, um assistencialismo paternalista, uma advocacia burocrática, a ideia que o direito era um mistério para as pessoas semifabetizadas e o advogado era um tradutor desse mistério, as demandas clássicas que nós tínhamos, demandas de, vamos dizer, demandas trabalhistas ou demandas de pequenos furtos ou de direito anal, ou demandas de pequenas invasões. Havia uma exegese por parte da magistratura, quer dizer, uma visão, vamos dizer, lógico, formal do direito, uma visão positivista, calzeniana do direito, e uma ética de natureza utilitária. Mas, de repente, nós começamos a perceber um dado que nós não tínhamos visto. eu não tinha visto isso, eu venho da geração de 68, das lutas estudantis de 68, eu não tinha visto isso na faculdade de direito. Eu vou começar a perceber isso como professor do LAC São Francisco a partir de 1978 a partir de 1980, que é a mudança no perfil dos conflitos da sociedade brasileira e o surgimento de novos grupos de assessoria jurídica às populações de baixa renda, à população desempregada, à população analfabeta. E aí vai surgir o que nós vamos chamar de uma assessoria, assessoria jurídica inovadora. O que é essa assessoria jurídica inovadora? A assessoria jurídica inovadora é uma assessoria voltada ao atendimento do conflito coletivo, ou seja, ao atendimento do conflito que é marcado por vários e vários e vários setores da sociedade dentro de uma mesma dimensão. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho pessoas desalojadas, eu tenho pessoas que não têm casa, eu tenho as pessoas que, de certo modo, precisam ou não, vão fazendo invasões, não é? E essas invasões geram uma nova forma de luta dentro de uma perspectiva de se criar o direito de moradia popular contra o direito da propriedade privada, ou seja, nós vamos perceber claramente aí uma crescente, nós vamos perceber uma crescente ideologização do conflito, então, tudo isso vai, de alguma maneira, fazer com que a gente tivesse identificado lá atrás o que é essa advocacia inovadora. A advocacia inovadora não trabalha com atendimento individual, ela trabalha com atendimento de comunidades, com atendimento coletivo, ela não promove um assistencialismo paternalista, ela trabalha com uma dimensão de conscientização ideológica, de conscientização do tipo de conflito social que os desfavorecidos vivem, portanto, ela trabalha com a ideia de que eles são vítimas de uma distribuição iníqua de renda, não é? Não trabalha com uma advocacia burocrática, ela trabalha com uma advocacia engajada, são jovens estudantes de direito, são jovens advogados recém-formados, muitos vinculados a grupos de esquerda, alguns vinculados aos grupos da igreja, não nos esqueçamos que em 1960 nós tínhamos tido o Conselho do Vaticano II com o Papa João XXIII, que modernizou a igreja e ampliou as comunidades eclesiais de base, ampliou as comissões de justiça e paz, ampliou as comissões de direitos humanos, e ali nós tivemos uma grande concentração de jovens estudantes com uma visão de introduzir uma advocacia inovadora, uma advocacia conscientizadora, um atendimento coletivo, uma advocacia engajada, e a estratégia desse pessoal era, de certo modo, retirar o mistério de direito, retirar aquele latinório de direito para a população mais pobre. A ideia era traduzir o direito, a ideia era ensinar a população desfavorecida a pensar o direito de uma maneira fria, a pensar o direito a partir de uma ética de convicção de que os fins justificam os meios. Portanto, era a ideia de tirar aquele carácter de que o direito é misterioso, era a ideia, de certo modo, de desencantar, a ideia era criar cartilhas, a ideia era criar mecanismos de conscientização. E a ideia era concentrar parte das demandas em demandas que dessem visibilidade, parte das demandas que dessem, fazer com que esses movimentos lutassem em torno de demandas que sensibilizassem a sociedade, que, de certo modo, tirassem do conforto a magistratura, que tirassem do conforto o Ministério Público. A ideia era promover aquilo que, na época, se chamou de uma guerrilha jurídica, não é uma guerrilha judicial. Vamos tentar trazer para a magistratura aquilo que tem visibilidade, aquilo que, por ter visibilidade, sensibiliza a classe média, aquilo que atrai mais gente, aquilo que, de certo modo, faz com que a população de baixa renda pressione o judiciário a cumprir aquilo que na Constituição se chama a função social do contrato, a função social do direito, a função do trabalho como valor da dignidade humana. E isso tudo vai, de certo modo, abrir caminho para uma série de justiças que vão sendo, de certo modo, reformadas, principalmente na primeira instância, primeiro, pelas algumas escolas de magistratura, em segundo, porque nós vamos perceber que alguns desses institutos jurídicos, alguns organismos sociais, alguns movimentos sociais vão criando uma discussão jurídica e, ao mesmo tempo, algumas faculdades vão, principalmente, algumas faculdades no Rio de Janeiro, fundamentalmente, ao ERGE. Depois, o curso de direito em Santa Catarina, na Federal de Santa Catarina, o curso de direito lá em Recife, na Federal de Pernambuco, com Joaquim Falcão. Nós vamos começar a perceber o quê? Nós vamos começar a perceber uma politização na interpretação do direito. Nós vamos começar a perceber uma interpretação mais ideologizada no campo do direito. E essa ideologização vai abrir caminho para o surgimento de vários movimentos sociais. Dois grandes movimentos sociais na área do direito são os dois primeiros movimentos, e esses movimentos são movimentos extremamente importantes. Um deles foi o Centro de... Foi o Instituto Apoio Jurídico Popular no Rio de Janeiro e o segundo foi o Gabinete de Acessoria Jurídica às Organizações Populares. O primeiro foi o GAJOP, gabinete, é o mais antigo de todos e está funcionando até hoje. O Gabinete de Acessoria Jurídica às Organizações Populares foi criado em junho de 1985. Ele foi criado em 1985. E o outro, o GAJOP, é o Instituto de Apoio Jurídico Popular. Ele foi criado no Rio de Janeiro. O GAJOP, o Gabinete de Acessoria Jurídica às Organizações Populares, o GAJOP foi criado por jovens estudantes da Universidade Federal de Pernambuco vinculadas à igreja. Ou seja, é aquele pessoal que, de certo modo, seguiu as mudanças na igreja católica com o Conselho do Vaticano II. E aqui era o grupo que foi, de alguma maneira, que recebeu espaço, recebeu apoio da arquidiocese de Olinda e Recife no tempo em que ela era liderada por D. Helder Câmara. Durante muito pouco foi a ditadura militar que trabalhou para que D. Helder Câmara não ganhasse o Prêmio Nobel da Paz ali na altura dos anos 70, 1970. Porque isto aqui acabou dando uma enorme visibilidade no mundo inteiro para os conflitos de terra no Nordeste brasileiro. O outro movimento é o movimento do Instituto Apoio Jurídico Popular. Este foi, de certo modo, um instituto criado por um advogado que pertenceu ao Partido Comunista do Brasil. Este advogado conseguiu financiamento de, vamos dizer, de sindicatos trabalhistas europeus e de igrejas protestantes europeias para criar esse instituto que é o AJUP, não é? Um é o GAJOP, o outro é o AJUP, e eles foram criando esses dois institutos e, num primeiro momento, o que eles fizeram? Eles procuraram exatamente trabalhar nesse sentido de uma advocacia que tivesse essas características, o atendimento coletivo, um atendimento conscientizador, uma advocacia engajada, a ideia de desencantar o direito para o cidadão que não conhece o direito, trabalhar com demandas com impacto social que dessem visibilidade, promover guerrilhas jurídicas, utilizar com inteligência os mecanismos processuais, acelerando certos processos ou trancando, travando certos processos para criar situações de fato que gerassem pressão em cima dos tribunais e uma ética de natureza comunitária. E aí eles começam, então, os dois grupos começam a formar, digamos assim, a formar cartilhas, a apresentar cartilhas, não é? O GAJOP vai produzindo uma série de cartilhas, o AJUP vai produzindo uma série de cartilhas e eles vão, de certo modo, discutindo o que eles chamam de uma assessoria jurídica popular. O que é uma assessoria jurídica popular? É ensinar as pessoas mais pobres, é ensinar as pessoas desenformadas, é ensinar as pessoas que são atingidas pela, vamos dizer, falta de qualificação profissional e não conseguem entrar no mercado de trabalho, não é? Que eles conheçam o direito. Vejam, o GAJOP vai criar uma série de cadernos, esses cadernos, até hoje, até hoje, esses cadernos são divulgados, não é? Mas eu tenho aqui os primeiros cadernos, não é? E nos primeiros cadernos vocês vão ter no caderno de número 2 e do caderno de número 3 uma discussão sobre como é que nós podemos modificar o perfil da advocacia, não é? Como é que nós podemos fazer com que a advocacia não seja apenas, então, somente uma prestação de serviço, mas seja também uma assessoria política às organizações mais pobres, às organizações que têm mais interesse em chegar ao judiciário para definir os seus interesses a partir, por exemplo, de um direito de invasão, um direito de moradia a partir de invasões que são ilegais, mas que venham a ser legalizadas a partir de lutas coletivas contra o direito burguês que é o direito de propriedade, não é? Então, vejam, o Gajope vai, num primeiro momento, trabalhar exatamente com essa dimensão. Quem somos nós? Quem são aqueles jovens estudantes? Quando eu falo naqueles jovens estudantes, eu me lembro que eu fui estudar, eu fui entrevistá-los lá com o professor Campilongo, o professor Boaventura Santos também foi lá entrevistar, uma dessas pessoas veio trabalhar aqui comigo em São Paulo, essa professora é uma professora, desculpe, ela veio fazer a pós-graduação aqui comigo em São Paulo, ela fez a pós-graduação comigo, depois ela foi fazer o doutorado em Berkeley, ela acabou ficando nos Estados Unidos, ela é hoje professora titular da Universidade da Califórnia, em São Francisco, em Berkeley, e é também pesquisadora na área de acesso à justiça nos casos femininos na Universidade de Coimbra, não é? E ela foi quem, de certo modo, foi uma das principais pesquisadoras que trabalhou no nosso Centro de Estudos de Direito e Sociedade, não é? Vejam o que ela está de alguma forma dizendo. Nós temos primeiro de treinar aqueles jovens que estão saindo da Faculdade de Direito em Sociologia do Direito, quer dizer, eles estão saindo com uma visão que é ozeniana, com uma visão dogmática, com uma visão conservadora, com uma visão de que a justiça é aquele mistério, aquele latinório, não é? Então, naquele momento, este grupo de jovens estudantes começou a trabalhar com uma série de textos para formar os alunos no quarto e quinto ano que quisessem ser advogados trabalhando com organizações populares. E aí, então, eles começaram a distribuir textos de Otávio Iani, Fernando Henrique Cardoso, Boaventura Santos, Joaquim de Arruda Falcão, fazendo uma série de cursos, esses cursos eram aos sábados, esses cursos eram às sextas-feiras, e esses cursos tinham a finalidade de sensibilizar esse pessoal, sensibilizar os alunos mais jovens, esses alunos mais jovens, se eu tenho 76 anos, esses alunos mais jovens naquela época, eram todos na faixa de 22 anos, hoje todos têm 70 anos, alguns foram deputados depois, ou alguns foram líderes da Igreja Católica dentro de uma visão mais, vamos dizer, contestadora e coisa desse tipo. Até hoje, esse pessoal está na ativa. Mas vejam o que esse pessoal vai dizer. Qual é o nosso papel? Qual é a nossa função? E eles vão dizer, olha, eu vou pedir a vocês desculpas, nós vamos assessorar os movimentos, os movimentos sociais, nós vamos ser os assessores jurídicos dos movimentos sociais. Nós vamos utilizar a educação jurídica como instrumento de transformação. Portanto, o que se pretende com essas cartilhas no primeiro momento é analisar o papel do assessor jurídico, aquele jovem estudante que sai com 22 anos com diploma, ele não vai trabalhar num grande escritório de advocacia, ele vai trabalhar numa, vamos dizer, numa comissão de justiça e paz, ele vai trabalhar numa comissão da Igreja, num comitê de direitos humanos liderados pela Igreja. Então, ele vai ser um assessor frente ao segmento social público ao alvo do seu trabalho. E aí, vai dizer a cartilha, a tarefa de prestar serviços profissionais a tais ou quais entidades representativas da população mais pobre soma-se à tarefa de contribuir efetivamente no processo de autonomia dessas entidades e de suas lideranças, transmitindo-lhes informações jurídicas a até então monopólio de um reduzido setor da sociedade. A partir da operacionalização de um serviço dessa natureza, abrir-se-ão perspectivas para que, em um segundo momento, venha-se a discutir o próprio exercício do poder e, com essa discussão, sejam dados passos largos na reconquista da cidadania perdida na ditadura brasileira. A educação jurídica surge, assim, como elemento de ligação entre a prestação de uma informação, entre uma orientação e um serviço assistencial, por um lado, e a reflexão sobre a informação num processo de conscientização e realidade. Traduzindo, o que eles querem dizer, e eu estou lendo mais uma vez uma outra página, não é? É que nós vamos discutir e orientar os setores mais pobres em busca de moradia. Nós seremos apenas e tão somente assessores, nós não vamos lutar por eles, nós vamos conscientizá-los, nós vamos qualificá-los, nós vamos mostrar que argumento eles podem utilizar para, das suas lutas, converterem em fonte de acesso ao judiciário e fazer de acesso ao judiciário fonte de direitos. Então, eles estão mostrando aqui que, num primeiro momento, eles querem discutir com essas pessoas, numa região ali de Recife, eles querem discutir com essas pessoas as condições de ocupação do solo urbano, a questão da segurança da população, a questão da violência e da criminalidade, a situação jurídica das entidades representativas dos povos mais fracos. Projetos governamentais para a titularização das terras e urbanização dos favorecidos ou das favelas, entre outras. E por aí, eles vão trabalhando com uma estratégia de luta, com uma estratégia de qualificação desse pessoal. Quando é uma estratégia de luta, o que eu quero dizer é uma estratégia de conscientização. Então, vocês vão começar a perceber, as cartilhas que eles vão trabalhar são pela democratização do judiciário, essa vem do apoio jurídico popular, do AJUP, eles vão publicar um direito insurgente, é o direito dos oprimidos, quer dizer, vamos interpretar o direito dentro de um viés mais qualitativo e não dentro de um viés dogmático. Vamos trabalhar com a noção de justiça social, vamos trabalhar com aquilo que a Constituição de 88 chama de, não é, o valor social como um valor de legitimação do cidadão brasileiro, de legitimação da cidadania do brasileiro. Vamos discutir, não é uma outra cartilha, discutindo a assessoria jurídica popular. Vamos trabalhando com uma segunda cartilha de direito insurgente, não é? O que significa o direito insurgente? É o direito praticado pelos mais pobres, é o direito visto pelos mais pobres, não é? Por exemplo, aqui o direito, justiça e utopia foi uma cartilha feita por um professor do meu departamento, esse professor do meu departamento foi um professor que eu orientei no doutorado, esse professor hoje é um professor de história do direito, é um professor titular da USP, é um dos mais importantes professores que a USP tem na área de história do direito, este homem, o professor José Reinaldo de Lima Lopes, tem três graduações, uma graduação em direito, uma graduação em letras antrogermânicas e uma terceira graduação é uma graduação em religião, não é? E a partir daí ele vem fazer a pós-graduação primeiro com o Comparaspe, depois comigo, e ele vai trabalhar nas cartilhas, ele vai trabalhar dizendo que o Brasil teve o duvidoso pioneirismo nos estados de segurança nacional, se alastraram pelo continente, junto com a repressão e a marginalização das lideranças e organizações populares que se formaram nos setores mais pobres, não é? E esse pessoal todo foi lidar com os conflitos vindos da palperização incontrolável das massas de imigrantes, camponeses e setores e trabalhadores urbanos. Ele começa a mostrar a possibilidade de se trabalhar junto aos setores religiosos da igreja a partir de uma visão de instrumentalização de natureza jurídica. Para vocês terem uma ideia, em alguns momentos o meu grupo e eu mesmo vamos trabalhar com esse pessoal, não é? Nós vamos trabalhar com esse pessoal. Vejam, seu direito está em jogo. Como transformar a lei em ações concretas a seu favor? Muitas das pessoas que esse pessoal atingia, não é que esses movimentos do Gajó e o Ajú atingiam, muitas dessas pessoas eram analfabetas. Portanto, era difícil a gente lidar com essas pessoas analfabetas. Mas para conscientizar essas pessoas analfabetas dos seus direitos, esse pessoal lá de Pernambuco elaborou um joguinho. Nada mais é do que um joguinho infantil, mas era um joguinho para... É um joguinho que se eu posso ir avançando, na medida em que eu vou avançando, eu vou ganhando alguns direitos, eu vou ganhando algumas vantagens. Como é que esse jogo é jogado? Esse jogo é um jogo em que nós vamos avançando, não é do número um até chegar ao número cem, conscientizando dos nossos direitos. Cada vez que eu me conscientizo dos direitos, eu ganho uma posição. Eu vou colocando a minha posição, eu vou crescendo até chegar à posição de número cem. Quando o analfabeto chega à posição de número cem, ele não sabe ler os seus direitos, mas ele sabe quais são os seus direitos e ele sabe como conversar com um advogado popular, um advogado popular, um advogado que tenta trabalhar ganhando dinheiro da igreja, mas tenta trabalhar de graça para a população mais pobre. Quer dizer, é claramente o quê? É claramente um engajamento ideológico, é claramente um engajamento de natureza política, é claramente um engajamento que caminha exatamente na linha do que se chama pela democratização do judiciário. Quais direitos interessam para a população mais pobre? O que é esse direito de natureza insurgente? Vejam, durante muito tempo, eu aos domingos, sábados e domingos, ia para o Rio e trabalhava ali no centro do Ajupe, que fica perto do aeroporto de Santos Dumont. Eu e a professora Ana Lúcia Pastore, que hoje é professora de antropologia, na época era meu braço direito na faculdade, era minha aluna de pós-graduação, meu braço direito na faculdade, era minha pesquisadora no Centro de Estudos de Direito e Sociedade, nós íamos sábado para o Rio e dávamos aula para os advogados que iriam trabalhar na região da Amazônia para o Ajupe. O Ajupe tinha a seguinte estratégia, nós vamos formar pessoas que vão advogar, vão treinar os advogados populares da região amazônica. E o que o Ajupe fazia, portanto, era trazer alunos da PUC do Rio, alunos da UERJ, todos tinham uma formação mais crítica, mas eram alunos brilhantes. Esses alunos recebiam uma bolsa e esses alunos tinham acesso, graças a um laptop, eles tinham acesso às, vamos dizer, às novas causas jurídicas, aos novos conflitos jurídicos, às novas, vamos dizer, às novas, novos argumentos jurídicos baseados numa visão da sociologia do direito e, a partir daí, eles faziam as petições para os advogados que trabalhavam para aqueles que ocupavam terras na Amazônia. Vejam o que estou querendo dizer. vocês imaginem o que é ocupar uma terra na Amazônia. Imaginem o que é. Eu conheço relativamente bem aquilo, até porque sou casado com uma pessoa da região amazônica e cuja família foi atingida por isso. Os primos da minha mulher eram grandes fazendeiros e foram atingidos por isso. O que eu quero dizer para vocês é, aqueles atores jurídicos da Amazônia, a maior parte estudou em faculdades fracas. Claro que tem boas faculdades hoje, mas muitos que trabalham no interior vieram de faculdades fracas. Quando eu passei por lá e dei algumas aulas na Universidade Federal do Pará, eu me lembro que vieram algumas promotoras do Tribunal de Justiça, desculpe, do Ministério Público do Pará para assistirem essas aulas comigo. E elas me diziam, cada vez que eu saio da minha comarca e venho para Belém, eu demoro 19 horas ou 20 horas porque eu venho de barco, não tem estrada de terra, eu venho de barco, não tem avião. Então, vocês imaginem o que é a vida dessas pequenas comarcas. E nessas pequenas comarcas, vocês vão ter sempre, um juiz, vão ter os advogados e vão ter os membros do Ministério Público. Agora, todos têm mais ou menos a mesma origem social, todos tiveram a mesma formação jurídica, alguns deles foram, inclusive, colegas nas faculdades de direito em que eles se formaram. E vejam, portanto, eles se conhecem, um sabe a medida do outro, um tem a mesma formação técnica que o outro tem. O que acontece quando aqueles garotos no Gajope, aqueles garotos, desculpe, no Ajupe, no Rio de Janeiro, preparam as petições e mandam essas petições por, como é que eu vou dizer, por computador lá para a Amazônia. Aquele advogado que vai receber aquela petição, ele não tem uma formação, ele não sabe falar inglês, ele não sabe falar francês, ele não sabe nem ler inglês e francês, mas ele vai receber um texto primoroso feito por um advogado de 24, 25 anos formado pela CUP. Esse advogado é um advogado militante que recebe do Ajupe e esse Ajupe vai qualificando, ele vai jogando para aqueles advogados situados na Amazônia petições, e essas petições são petições impecáveis do ponto de vista doutrinário, porém com uma nova abordagem. Porém com uma nova abordagem e sempre com uma densidade de argumentos e uma densidade baseada em uma visão de sociologia do direito e baseada também dentro de uma perspectiva que a gente pode chamar de uma perspectiva mais doutrinária, uma doutrina que fuja a Kelsen, uma doutrina que fuja a uma, vamos dizer, formação burocrática do direito ou uma formação dogmática ou kelseniana do direito. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que no momento em que aquele advogadozinho dá, vamos dizer, aquele advogado, desculpe, não advogadozinho, aquele advogado não Amazonas, que não tem uma formação tão rica, tão refinada, tão cosmopolita como aquele garoto que saiu da PUC do Rio de Janeiro e foi trabalhar no Ajupe, na hora que ele protocola aquela petição na comarca local, ele desequilibra o jogo jurídico. O que significa desequilibrar o jogo jurídico? Ele vai citar autores, ele vai desenvolver argumentos, ele vai trabalhar uma doutrina que nem o juiz conhece e nem o promotor sabe. E com isso, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai desequilibrar o jogo. o juiz vai começar a ficar inseguro ou o promotor vai começar a perceber coisas que ele não conhecia e vai, de certo modo, acabar endossando a tese do advogado de um grupo que invadiu uma terra. O juiz, de alguma forma, vai acabar para não ficar para trás, também endossando uma argumentação mais favorável, não ao proprietário, mas endossando uma formação mais favorável aos invasores. E, a partir daí, vocês começam a perceber alguns fenômenos. O primeiro fenômeno que começa a surgir é um crescente ganho de causa, um crescente ganho de causa dos advogados que são, de certo modo, orientados por aqueles homens, aqueles garotos recém-formados na PUC do Rio de Janeiro com uma visão de esquerda ou na UERJ, que vão, de certo modo, qualificar aqueles advogados lá na Amazônia preparando as suas petições. Em segundo lugar, o que vocês vão começar a perceber é o desenvolvimento de uma jurisprudência de primeira instância. E essa jurisprudência de primeira instância é uma jurisprudência que vai na linha de criar aquilo que esse pessoal chama de um direito de moradia. O direito de moradia é um direito de invasão, uma moradia que vem da invasão e não é um direito baseado na figura da propriedade privada que é registrada num cartório. O que vocês vão perceber a partir daí? Vão perceber um desequilíbrio das lutas. Nesse desequilíbrio das lutas, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que uma das questões, um dos efeitos é fundamentalmente uma profissionalização, um ganho de qualidade na luta dos mais pobres pelo direito de moradia. Num segundo lugar, o que vai se descobrir é que o maior número de advogados mortos por proprietários de terras na Amazônia são os advogados que eram vinculados ao AJUP. Pois, ou seja, o AJUP teve uma queda significativa nos seus filiados da Amazônia, porque quando os proprietários perceberam a importância dessa estratégia, vocês estão vendo que essa estratégia é uma estratégia que deu resultados, os proprietários de lá não têm uma capacidade teórica, viram que seus advogados não estavam dando conta do recado e contrataram matadores. Eu cheguei a dar esse curso no AJUP e depois eu também viajei para conhecer o Gajope ali em Recife. Todas essas estratégias acabaram dando certo. A penúltima vez em que eu fui à Brasília, eu jantei, comecei, com um professor de direito que foi o procurador-chefe do antigo Ministério Público Federal, que foi quem tentou, de certo modo, liderar uma... Foi quando um dos seus advogados, que também era padre, foi morto no interior de Pernambuco. E isso causou no governo Geisel uma crise política imensa, porque a igreja, via Vaticano, exigiu do governo Geisel uma resposta. E esse foi o procurador que o Ministério Público escolheu para ir fazer a pesquisa, fazer uma espécie de um diagnóstico do que fato aconteceu ali. Isso não foi na Amazônia, já foi no Recife. E isso já era do outro grupo, o Gajope. O Gajope é aquele que diz que nós somos assessores. Os outros é que nós vamos assessorar, mas nós não vamos fazer as invasões, mas nós vamos assessorar. O que eu estou querendo dizer para vocês é que o que ele me contou de abusos que foram cometidos pelas oligarquias locais, as oligarquias regionais do Nordeste, eu fiquei arrepiado. Ele tem hoje perto de uns 85 anos, mas ele foi um procurador do Ministério Público, ele trabalhou para o Ministério Público, ele trabalhou muito, foi um dos mais importantes, depois chegou a ser chefe do Ministério Público da União, e ele chegou a contar detalhes de tudo isso que vocês estão vendo. Vejam, cada coisa que vocês têm aqui são fruto de um tipo de, vamos dizer, conflituosidade jurídica que foi surgindo. Claro que, em um determinado momento, isso vai fazer com que eu comece, como professor de sociologia no Lago São Francisco, a trabalhar no sentido de, nas minhas aulas de pós, chamar a atenção para isso que está aqui. Ao mesmo tempo, também, sendo professor das escolas de magistratura e estaduais, sendo também professor das escolas de Ministério Público, quer dizer, eu sempre tive uma vinculação com as escolas de Ministério Público e sempre procurei deixar claro, a minha visão é uma visão de um sociólogo do direito que está trazendo a vocês coisas que as faculdades de direito não são capazes de perceber. Por que as faculdades de direito não eram capazes de perceber isso? Um dia, eu percebi isso na faculdade de direito, tinha um professor que era um melhor orientador de filosofia, o professor Rolf Kuntz, na USP, e ele foi, atendeu o telefone, também era professor de economia da Fundação Getúlio Vargas, e eu comecei a verificar ali, ele era especializado, entre outras coisas, em economia agrícola. E eu comecei a perceber numa revista agrícola que tinha ali o número de os maiores criadores de gado leiteiro do estado de São Paulo. E eu comecei a perceber quais eram os criadores e comecei a perceber que muitos daqueles criadores de gado leiteiro tinham sobrenomes que eu conhecia. E esses sobrenomes, eu chamei o meu pessoal do PET-CAPS, que é uma pesquisa de iniciação científica, e eu digo, eu quero que vocês façam o cruzamento dessa revista de gado leiteiro, os principais criadores de gado leiteiro de São Paulo, com os desembargadores que têm sobrenomes, vamos dizer, nobiliárquicos, que vêm de famílias tradicionais. E qual, não é? Deu bingo. Nós descobrimos que muitos dos desembargadores, muitos desses desembargadores eram os fazendeiros que estavam, eram os fazendeiros que estavam, os grandes ganhadores, os criadores de gado leiteiro. Eles eram desembargadores. E o que é que nós começamos a perceber a partir daí? Nós começamos a perceber que o Tribunal de Justiça de São Paulo, num determinado momento, naquele momento não tinha alçada, portanto, eram 120 desembargadores do Tribunal de Justiça, uma parte significativa desses desembargadores eram herdeiros e proprietários, portanto, de fazendas de gado leiteiro. E quando isto veio baixar em São Paulo, quando aquilo que começou na Amazônia começou a ocorrer no interior de São Paulo, as estratégias utilizadas para os advogados do Gajope lá ou dos advogados do Gajope no Nordeste, do Ajope na Amazônia, essas estratégias eram as estratégias que procuravam ganhar visibilidade a partir, vamos dizer assim, a partir da legislação processual. O que aconteceu, o que o Gajope, por exemplo, vai descobrir é algo muito interessante. O que o Gajope descobriu? O Gajope invadiu experimentalmente, o pessoal do Gajope invadiu experimentalmente ali em 1979. ele invadiu uma área entre Olinda e Recife. Era uma área que Olinda e Recife hoje é conurbada, naquele momento não era conurbado. E ele sabia que ali viria uma grande família proprietária e estava vendendo aquelas terras para um grupo holandês que instalaria ali um dos maiores supermercados da região do Nordeste. O que eles fizeram? Eles invadiram aquela área. Invadiram aquela área e começaram a evitar a intimação. foi feita a intimação individual, eles começaram a negar a intimação individual. Cada vez que chegava o oficial de justiça, eles invocavam um pretexto qualquer para não se deixarem assinar pela intimação individual. E aquilo foi, foi, foi. Chegou a 1980, eles não foram intimados. Chegou a 1981, no primeiro semestre, eles não foram intimados. Quando chegou no segundo semestre de 1981, eles foram ao tribunal, aqueles estudantes da Federal de Pernambuco que trabalhavam com a Igreja Católica com o Dom Helder Câmara, foram ao tribunal de justiça e disseram, agora nós estamos trazendo os nossos clientes e eles querem serem intimados. Os juízes não entenderam absolutamente nada, mas já que eles estavam sendo pressionados, os juízes eram pressionados pela família proprietária daquela terra, mas eles perceberam ou é agora ou nunca. E, portanto, eles aceitaram a intimação, fizeram a intimação e disseram, agora nós vamos julgar. Era tudo que a Igreja Católica naquele momento com o Dom Helder feria. Por quê? Porque em 1982, haveria uma eleição, essa eleição era uma eleição para governador e eleição para o Senado. Estou falando no tempo da ditadura, naquele momento não tinha eleição para presidente da República. Vejam o que vai acontecer. O que vai acontecer é que o governador era o Marco Maciel. Ele era o governador, ele ia se desincompatibilizar para se candidatar ao Senado e depois chegar à vice-presidência do Fernando Henrique, foi o que ele fez. E, ao mesmo tempo, o que é que nós percebemos também? Nós percebemos que o governador Marco Maciel e o Marco Maciel percebeu que aquele caso seria julgado mais ou menos na altura de outubro de 1981, o que de fato acabou ocorrendo. Todos nós sabemos que em dezembro o judiciário para, janeiro é mês de férias judiciais e, portanto, o judiciário deu ganho de causa aos proprietários e marcou para a primeira semana de fevereiro a ação de reintegração de posse. O que é que os invasores queriam? Era exatamente que eles vinculassem à decisão da justiça pernambucana de dar, vamos chamar, a tropa de choque e botar aquele pessoal, os invasores, para fora. O que eles queriam era exatamente isto, colocar na televisão a polícia, a tropa de choque do governador Marco Maciel executando uma ação de reintegração de posse a favor dos grandes proprietários da burguesia pernambucana e descendo a cacetada com cavalos em cima de uma população mais fraca, uma população pobre. Claro que isso deu visibilidade, claro que isso já foi parar na imprensa da região sul, claro que isso quase fez com que o governador Marco Maciel já havia renunciado ao seu mandato para se candidatar a senador e não se elegesse senador. O que é que ele conseguiu fazer? Antes de sair, o último ato dele foi desapropriar aquela área e fazer com que ela fosse, vamos dizer, a titularidade da posse fosse convertida em propriedade para aqueles invasores. Isso conduziu a uma enorme tática de sucesso, isso conduziu a uma tática de sucesso em todo o Brasil. Se vocês olharem, vocês vão perceber que várias dessas cartilhas que vocês têm aqui ensinam exatamente isso. Como é que o advogado, o advogado progressista, como é que esse advogado vai, num determinado momento, utilizar as técnicas de intimação para atrasar ou para acelerar o processo. Eles aprenderam, isso foi um experimento, um experimento, eles aprenderam num determinado momento ou acelerar ou, vamos dizer, a desacelerar para fazer com que a decisão judicial ocorresse no momento em que tivesse um fato político e que eles pudessem explorar aquele fato jurídico politicamente. E é isto que vai acontecer. Agora, vejam que, do dia para a noite, em todas as regiões, inclusive no Sul, nós tivemos esse tipo de estratégia de assessoria jurídica às organizações populares marcadas, ou, de certo modo, preparadas por estas cartilhas e por esse tipo de treinamento que esse pessoal foi fazendo em escala. Eu viajei pelo Brasil todo acompanhando isso como sociólogo do direito. A Ana Lúcia, que hoje depois foi chefe do Departamento de Antropologia aqui da USP, também viajava conosco. O professor José Reinaldo, o professor José Celso Campilongo, que foi vice-ministro da Justiça do governo Fernando Henrique, também fazia a mesma coisa. Ou seja, isso tudo cresceu e deu resultado. Agora, vejam como esses resultados vão gerar consequências. No Amazonas, o que aconteceu? Na região amazônica, muitos advogados foram mortos. Na região amazônica, muitos advogados foram mortos. O chefe do AJUP, Miguel Pressburger, que era um advogado do Rio de Janeiro, foi preso e foi torturado. E depois morreu mais para frente e sequelas da tortura. No caso de São Paulo, vejam o que vai acontecer. O tribunal, quando foi pegar a primeira, quando ele foi pegar a primeira, o primeiro caso nesse sentido, imediatamente, eu tinha escrito alguns artigos para o Jornal Estado, eu tinha escrito vários, eu cheguei a escrever um livro sobre isso, cheguei a tocar nisso na Escola Paulista de Magistratura, tinham vários juízes fazendo mestrado comigo, assistindo às minhas aulas de pós-graduação, não era orientador, mas eles assistiam às minhas aulas de pós-graduação, e isso ficou conhecido no Tribunal de Justiça de São Paulo. Logo que veio a primeira invasão em São Paulo com esse método, o Tribunal de Justiça de São Paulo tomou a seguinte decisão, vejam bem, eu vou ler aqui, depara-se a justiça no caso de invasão de terras por favelados, acampados ou assantados irregularmente, quase sempre incertos e desconhecidos, depara-se a justiça como um fenômeno social emergente das condições odiernas da vida nacional, em que o fluxo migratório, irracionalmente tolerado e até mesmo incentivado em alguns casos, derroga os parâmetros tradicionais do formalismo processual e impõe modos por vezes aparentemente especiosos para assegurar às partes o respeito aos princípios constitucionais do processo. Intervindo o Ministério Público, o Ministério Público também mostrou que por trás dessa invasão tem uma tática política. E aí, eles vão praticamente dizer o seguinte, eles vão basicamente dizer o seguinte, não vamos aceitar as intimações individuais, vamos aceitar apenas e tal somente as intimações coletivas, não vamos permitir que eles manobrem a partir da questão da intimação, as intimações serão absolutamente feitas de uma forma geral. Mostra-se, prematura, a arguição da falta de citação individual que tem sua sede apropriada na fase de execução. Por ora, bastam as citações feitas. Vejam, e isto foi uma decisão tomada quase por anonimidade do Tribunal de Justiça de São Paulo. Só não foi por anonimidade porque três desembargadores votaram contra. Esses três desembargadores votaram contra com o seguinte argumento, vejam bem, eles disseram, levando à realidade de São Paulo a presunção de que ocupantes de terra, favelados, são pessoas comuns, pois as favelas cada vez mais se estabilizam nesta cidade e que os favelados não são necessariamente vadios ou marginais, eles são apenas pobres, não há como se afastar a aplicação do princípio constitucional da função social da propriedade, mesmo porque não há, nos altos, prova alguma de que os possuidores sejam marginais do ponto de vista jurídico também. Esses três desembargadores foram obrigados mais tarde, foram pressionados e foram obrigados a se demitirem da magistratura. Um deles é o criador do Instituto de Direito Penal, o IBCCrim, o outro foi o professor Ranufo de Mello Ferreire da Fundação Getúlio Vargas e o terceiro foi o professor de Direito Processual da Faculdade de Direito, Vatanabi, professor Vatanabi de origem japonesa, de filhos japoneses e que resolveu com o horror do que ele tinha como colega, ele uma vez me disse olha, eu gosto muito da magistratura, mas não tinha clima, mas parece que funcionou lá. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que essas são as estratégias e essas estratégias têm algumas coisas que são interessantes. Primeiro, elas mostram a dificuldade de utilização das categorias clássicas, do proletariado, eles estão trabalhando não com a ideia de burguesia versus proletariado, esses movimentos sociais tentaram introduzir uma abordagem nova que não fosse necessariamente o velho marxismo, uma abordagem mais trabalhada a partir de uma sociologia do direito vinda da esquerda e coisa desse tipo, mas, de certo modo, procuraram fugir do velho combate da luta de classes. Eles procuraram, portanto, trabalhar com ambulantes, eles trabalharam com biscateiros, eles trabalharam com boias frias, eles trabalharam com lésbicas, eles trabalharam, vamos dizer, com um perfil de corte social novo. Segundo, essas pessoas com as quais eles procuraram assessorar, portanto, invasores de terras ou ocupantes, como eles dizem, ambulantes, biscateiros, boias frias, drogados ou lésbicas ou homossexuais, eles diziam o seguinte, esse pessoal dizia o seguinte, essas pessoas estão fora da economia formal, elas estão fora das relações tradicionais de produção econômica. Por não terem uma formação técnica necessária para ingratar no mercado de trabalho do setor industrial, elas não conseguem ter carteira de trabalho, muito menos carteira de trabalho assinada. Por isso, dizem eles, nem todo conflito social é um conflito classista, ou seja, burguesia versus proletariado, mas todo conflito social é um conflito coletivo. Portanto, eles procuraram trazer novas leituras sociológicas do que seria um conflito coletivo e não se deixaram levar para a ideia marxista de conflito de classes. Terceiro, com a industrialização, a sociedade brasileira foi sendo marcada por novas clivagens, novos tipos de conflito, cruzando transversalmente à estrutura dos conflitos de classe, bem como gerando uma pluralidade de demandas nem sempre convergentes. Os movimentos sociais, portanto, acabam deslocando o centro dos conflitos do ambiente industrial, do ambiente sindical, para os espaços urbanos, para os espaços rurais, para o campo, para as favelas. Ou seja, eu não tenho aqui um conflito, um velho conflito de classe, burguesia versus proletariado. Se vocês olharem, vocês vão perceber que há um filme que mostra claramente essa situação do conflito nas fábricas, fundamentalmente na Volkswagen. É o filme Eles Não Usam Black Tie. Não sei se vocês viram esse filme com o Gianfrancesto Guarnieri e com a Fernanda Montenegro. Eram os velhos líderes sindicais pré-Lula, ali no ABC. Eram pré-líderes sindicais e um dos líderes sindicais, que é uma família, que é a família do Gianfrancesto Guarnieri e a mãe, que é a Fernanda Montenegro. E o filho é um filho que não se deixa levar por aquela velha mentalidade, o filho se deixa cooptar pelos diretores executivos da Volkswagen e troca, ele vai ganhar alguma coisa e depois poderá ser chefe de turno e coisa desse tipo. E com isso ele fura a greve. O filme termina com o velho pai chorando, a Fernanda Montenegro escolhendo feijão, naquele tempo se escolhia o feijão, tirando feijão, o pobre tirando a pedra, e o pai olhando para o filho, não mais conversando com o filho, o filho rompeu com o pai e ela chorava. E eles não usam um black pie, mostra exatamente isso. Eu conheci o Gianfrancesto Guarnieri, a mulher dele trabalhou com a mulher, às vezes nós ficávamos conversando, e ele me dizia que naquele momento ele trabalhava com essa visão que era uma visão pré-cartilha, pré-esses institutos que estou colocando para vocês. e é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Nem todo conflito social é classista, burguesia versus proletariado, mas todo conflito social acaba sendo coletivo. Essa é a ideia deles. A industrialização na sociedade brasileira acabou sendo marcada, principalmente depois de 1970, 1980, 1990, por novas clivagens, cruzando transversalmente a estrutura de classes, bem como gerando uma pluralidade de demandas nem sempre convergentes. Os movimentos sociais, portanto, deslocaram o centro dos seus conflitos das regiões industriais ou dos centros industriais, das áreas industriais, e levaram isso para os espaços urbanos, ou seja, para favelas, para comunidades ou para o campo. O que são movimentos sociais a partir daí? A partir daí, nós vamos começar a perceber, basicamente, eu tenho aqui toda essa aula aqui sobre literatura de movimentos sociais. Eu trabalhei profissionalmente com isso, trabalhei na linha de um sociólogo do direito que queria fugir dos conflitos tradicionais e trabalhar com os novos tipos de conflitos. Entrevitar esse pessoal, viajar pelo Brasil afora, andando, visitando certos setores. Por exemplo, na Igreja Católica, ali no Paraná, uma das pessoas que trabalhou com essas pesquisas chama-se Edson Fachin, o atual ministro do Supremo Tribunal Federal. Fachin e eu chegamos a trabalhar nisso durante um tempo, alguns anos, ele fazia pela Universidade Federal do Paraná e eu fazia pela minha área aqui na USP, nós fazíamos essas pesquisas e depois nós íamos conversar com as comissões católicas, da Igreja Católica. Quantas e quantas vezes, por exemplo, eu não dormia em cátere, eu chegava, fazia pesquisa à noite e a igreja me hospedava e dizia, você vai ter que dormir no cátere. E o máximo que eu tinha é dividir com o Fachin ou com o professor José Geraldo, de Souza Júnior, que mais tarde seria reitor da Universidade de Brasília, que também trabalhava com essas questões, às vezes nós jantávamos um ovo, um ovo cozido, mas era metade do ovo para ele e metade do ovo para mim. E nós não tínhamos, vamos dizer, nem lençol, nem colchão, nós não tínhamos um cátere. Quantas e quantas vezes eu não vivi essa situação? E aí, então, é que nós começamos a estudar no direito a questão dos movimentos sociais. O que são esses movimentos sociais? Esses movimentos sociais são formas de mobilização, são formas de organização política, que lutam pela afirmação das identidades coletivas não incorporadas pelos atores políticos institucionais. Ou seja, não estou preocupado com o sindicato, mas estou preocupado com o sem terra, estou preocupado com o sem teto, estou preocupado com aqueles que se envolvem em questões de gênero, estou preocupado com a discriminação racial, estou preocupado com a questão das mulheres, estou preocupado com a questão do meio ambiente. Vejam, nós estamos aqui com os movimentos sociais, não estamos trabalhando com os velhos conflitos de classes. Nós estamos trabalhando com conflitos coletivos, mas não com os conflitos de burguesia versus proletariado. não estamos trabalhando nas áreas industriais, mas estamos trabalhando nas áreas, ao lado das indústrias onde foram criadas as favelas. Como são esses favelados? Quem são esses favelados? Quais as formas de luta? Como qualificá-los para que defendam os seus interesses e os seus direitos e coisas do gênero? Portanto, os movimentos sociais não se organizaram frente à burguesia industrial. Eles se organizaram frente ao Estado, exigindo benfeitorias, exigindo direitos mínimos, exigindo equipamentos coletivos em matéria de saúde, em matéria de escola, em matéria de habitação, por exemplo. O que está em jogo são formas de sociabilidade novas. O que está em jogo são formas de treinamento político, de qualificação política, de conscientização política, ou seja, novas áreas de atuação. O que está em jogo são novas áreas de atuação para os movimentos populares. O que está em jogo é a inserção desses setores no tecido social. A inserção desse pessoal que eu acabei de mencionar. Ou seja, a inserção daquele pessoal que é vítima sem terra, sem teto, vítima de gênero, no problema de gênero, discriminação racial, mulheres, meio ambiente, e a possibilidade de se buscar uma espécie de reivindicações de natureza coletiva. Portanto, o que eu quero dizer é que os movimentos sociais criaram novos campos de ação política. Eles criaram, ao lado dos partidos, ao lado dos sindicatos, novos campos de ação política. E esses campos de ação política, todos esses campos de ação política vieram exatamente em função dessas cartilhas que eu estou mostrando para vocês. Se vocês me derem aqui só um minutinho, eu vou chamar aqui a atenção para outras cartilhas. Vejam, eu tenho aqui mais cartilhas. eu tenho aqui mais cartilhas. Eu tenho aqui praticamente a seleção completa dessas cartilhas e isso acabou fazendo com que algumas fundações americanas, a Fundação Ford, por exemplo, veio tanto no Brasil quanto na Colômbia a financiar estudos a respeito disso que está aqui. A Fundação Ford chegou a ter aqui no Brasil um diretor executivo especializado, a análise dele era exatamente essa especialidade dele nesse tipo de conflito. E hoje, eu estou na Fundação Getúlio Vargas no Conselho de Inovação e Pesquisa e fico absolutamente surpreso, porque a Fundação Getúlio Vargas tem a fama de ser uma fundação que se preocupou com questões econômicas a partir de uma visão liberal de economia. Mas na área de direito, hoje a Fundação tem estudos de direito de moradia, direitos de ocupação, estudos liderados por professores da área de direito que trabalham exatamente dando aos seus alunos esse tipo de análise, esse tipo de aula que estou dando para vocês hoje. Estou fazendo uma análise histórica. eles trabalham nisso que está aqui e mais do que trabalham nisso que está aqui, esse pessoal vai também ter um centro, já tem um centro de estudos sobre direito de moradia que não tem nada a ver com o direito de propriedade. Ou seja, quais são os avanços que esses estudos, quais são os avanços que essas cartilhas, quais são os avanços que essas mobilizações trouxeram para, vamos dizer, se buscar uma determinada legitimação dessas atividades que esses grupos têm, esses grupos desfavorecidos têm, no sentido de tentar adquirir a casa própria. Vejam, é interessante vocês olharem, de vez em quando, o Jornal Estado de São Paulo publica artigos, até hoje ele publica artigos do SECOV, do sindicato dos, vamos dizer, do sindicato dos construtores, das grandes imobiliárias e dos grandes incorporatores. E eles pedem, pelo amor de Deus, que a justiça fazem seminários pedindo que os juízes não se deixem levar por esse tipo de cartilha, não se deixem levar por esse tipo de advocacia que nós temos também hoje em São Paulo. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. E nós temos muitas e muitas e muitas estudos a respeito disso. Só a Associação Brasileira de Ciências Sociais tem uma revista chamada Revista Brasileira de Ciências Sociais e ela tem números exclusivos, ela tem números exclusivos mostrando estas lutas, o impacto dessas lutas no Brasil. Um dos números é o número 3, volume 1, de 1987, em que vocês vão ter, entre outros, vocês vão ter Ruth Cardoso, mulher do Fernando Henrique, que escreve, era especializada nisso, Lúcio Kovarik, que é um professor, foi professor, hoje está aposentado pela compulsória, mas que é um homem cuja família é uma família importante na área de tecidos, mas ele é um homem que trabalhou com isso, movimentos urbanos no Brasil contemporâneo, uma análise da literatura. Vocês vão ter um economista alemão que já faleceu, mas era muito vinculado ao Fernando Henrique, era o Albert Hirschman, a economia política do desenvolvimento e, vamos dizer, as lutas sociais do ponto de vista desses casos que estou trazendo para vocês. Depois vocês vão ter um argentino, o movimento ecológico no Brasil, do ambientalismo, a ecopolítica e os movimentos sociais. o Cavari que vai trabalhar com os movimentos urbanos no Brasil contemporâneo. Depois nós vamos ter aqui o Bens de Capital e Estado no Brasil da Lúcia Klein. Tudo isso mostra para vocês o quê? Tudo isso mostra aquilo que eu tenho insistido. Os movimentos sociais se constituem como lugar privilegiado onde a noção abstrata de igualdade e de justiça é referida a uma experiência concreta de vida. O sucesso do Ministério dos Movimentos Sociais, o sucesso das lutas sociais do Brasil vai depender basicamente do quê? Vai depender da sua capacidade de organização, da sua capacidade de voz, da sua capacidade de confronto, da sua capacidade de paralisia. Albert Hichmann tem um livro que é exatamente onde ele discute a importância da capacidade de voz, a importância da capacidade de visibilidade, a importância da capacidade de organização burocrática dos movimentos sociais. É muito interessante. Como eu disse, é um judeu alemão que quase morreu na Segunda Guerra, teve que ser tirado às pressas da Alemanha, foi para a Inglaterra, da Inglaterra foi para os Estados Unidos e ali se tornou um grande professor nos Estados Unidos de economia e escreveu um livro chamado Vós Alguma Coisa, Vós Saída e Falta Outra Coisa. Está aqui minha cabeça um pouco esquecendo algumas coisas. então o que eu quero dizer é que os movimentos sociais se constituem como um lugar privilegiado onde a noção abstrata de igualdade e de justiça é sempre referida a uma experiência concreta de vida. Isso é um discurso de teoria. Esse pessoal não discute teoria, esse pessoal discute assessoria e diz que são os líderes dos movimentos sociais que vão definir o que eles querem. O que nós fazemos é treiná-los à luta, treiná-los a esse tipo de um direito que é um direito mais militante, digamos assim. claramente o sucesso dos movimentos sociais dependem da sua visibilidade. Isso vai exigir o que Hirschman chama de capacidade de organização, uma organização burocrática, capacidade de voz, capacidade de confronto e capacidade de paralisia decisória. Saber parar, saber travar num determinado momento o tráfego, por exemplo. Saber travar o metrô, por exemplo. Essas coisas todas são discutidas. Eu me recordo muito, o Campilongo uma vez me contou que foi dar uma palestra a pedido do Stedley no centro que eles têm em Guararema. E o Stedley, o centro de treinamento do MST, o Stedley, na hora do almoço, disse para o Campilongo basicamente o seguinte, olha, nós não queremos advogado invadindo, nós não queremos advogado batendo, dando tapa em soldado e soldado dando cassetada em advogado. O que nós queremos são advogados, assessores que treinem o nosso pessoal, mostrem o direito, mostrem como é que nós podemos interpretar o direito ao nosso favor. Lá, por exemplo, uma vez foi feita essa menção, o professor Faria fala muito na ideia, eu falo muito na ideia de normas, que são normas com texto fechado e normas com texto aberto. O texto aberto admite maior discricionariedade. Como é que nós devemos, não é, num determinado momento, como é que nós podemos ampliar o alcance das nossas decisões com uma hermenêutica mais discricionária, digamos assim, não é? Quantas e quantas vezes eu não fui, quantas e quantas vezes eu não fui para o Rio Grande do Sul, dar aulas aos sábados para os magistrados do trabalho, entre elas, aquela Weber, Rosa Weber, que foi presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas lá, depois vai ser ministra da Justiça, ela que me convidava, e quantas vezes eu também não fui à escola de magistratura do Tribunal de Justiça e lidar com o pessoal que fazia lá, que era muito forte lá no Rio Grande do Sul, movimento de direito pelo direito alternativo, com o juiz Hamilton Bueno de Carvalho, não é? E na Santa Catarina com um desembargador chamado Lédio, não é? O Lédio de Andrade que depois vai se, ele vai se afastar do judiciário, ele vai se aposentar do judiciário e vai ser candidato pelo PT ao Senado e vai ter um infarto fulminante, morre, não dá nem, foi derrotado, mas logo em seguida ele teve um infarto fulminante, não é? Tudo isso, não é? Exige o quê? Tudo isso exige, como a gente menciona, como o Hirsch menciona, organização, capacidade de organização, capacidade de voz, capacidade de confronto e capacidade de paralisar o funcionamento normal de uma cidade ou de uma fazenda, coisa do jeito, não é? A força dos ministérios, a força dos movimentos sociais é uma força cíclica. Ora eles aparecem muito, ora eles diminuem a sua presença, não é? Nós vamos percebendo que há momentos em que nós temos mais ciclos políticos em que eles estão presentes, mais ciclos econômicos em que eles estão presentes, mais ciclos ideológicos em que eles estão presentes. Agora, de vez em quando, eles não têm condições de ação. Em alguns momentos, as condições de ação não são favoráveis a eles. Aí o que eles fazem? Eles diminuem a sua presença e esperam momentos em que eles possam voltar, não é? É isto que eu quero dizer que a força dos movimentos sociais é uma força cíclica, ela se relaciona com ciclos políticos, ela se relaciona com ciclos econômicos e ela se relaciona com ciclos ideológicos. Quando mudam as condições que dão origem aos movimentos sociais, eles tendem a desaparecer. Ou, então, eles tendem a se dispersar, eles tendem a mudar. Mas eles reaparecem, eles se reinventam e reaparecem mais à frente. Os movimentos sociais, dizem os especialistas, podem ser movimentos sociais formais ou podem ser movimentos sociais comunitários. Os movimentos sociais podem ser formais quando eles são organizados burocraticamente em torno de uma subordinação funcional e quando eles decidem com base na regra de maioria. é basicamente o que acontece nos movimentos criados em torno da Igreja Católica. Aqueles movimentos criados em torno da Igreja Católica, das comissões de justiça e paz, das comissões de direitos humanos, esses são, vamos dizer, os movimentos sociais de natureza formal. Já os movimentos sociais comunitários são mais como o MST, são movimentos mais difusos, são movimentos mais participativos, procuram decidir pelo consenso, procuram decidir pelo consenso. Por isso é que vocês veem que os movimentos comunitários tendem a rachar. Quando eles não conseguem chegar a consenso, eles racham. Já os movimentos vinculados à Igreja Católica ou aos setores mais à esquerda protestantes, das igrejas protestantes, eles são organizados mais burocraticamente. Eles têm um sistema de subordinação funcional e eles decidem com base na regra de maioria, decidem com base nas regras de votação. Quais são as tendências dos movimentos sociais? Quais são as tendências dos movimentos sociais? As tendências dos movimentos sociais é de que eles são orientados não pela busca de resultados. Eles não estão preocupados em buscar resultados no primeiro momento. Eles não querem resultados concretos. O que eles querem é conquistar espaços. O que eles querem é disseminar os seus valores. O que eles querem é fazer com que os seus valores abram caminho para a formação de uma jurisprudência dentro das instituições judiciais, mas uma jurisprudência de natureza progressista. Então, vejam, muitas vezes eles sabem que vão perder. Muitas vezes, é isso que o Zé Reinaldo diz, eles sabem que vão perder, mas eles são utópicos. Eles tentam dar um sentido de concretude para a utopia. Portanto, o que vocês vão perceber é que, dos anos 2000 para cá, vai surgir uma geração de movimentos sociais em que essa geração de movimentos sociais vai simplesmente dizer o seguinte para todos os movimentos sociais. Nós não queremos ter vitórias pequenas. Nós precisamos ter conflitos estratégicos. Nós precisamos ter litígios estratégicos. O que significa o litígio estratégico? O litígio estratégico é aquele litígio que movimenta, que pressiona em torno de algo que une. Em outras palavras, o litígio estratégico é aquilo que permite aos movimentos sociais criar um tipo de litígio que ganhe visibilidade nos meios da imprensa, que ganhe visibilidade na universidade, que ganhe visibilidade nos tribunais, que ganhe visibilidade no Ministério Público, que ganhe visibilidade, acima de tudo, na própria igreja, nos próprios meios de natureza sindical. Ou seja, o litígio estratégico é um litígio que chama a atenção, ele catalisa, ele catalisa, ele evita a pulverização dos movimentos sociais, ele dá um horizonte de sentido para, vamos dizer, a formação, os litígios estratégicos formam um horizonte de sentido que dá uma orientação mais homogênea e que vai permitir que, em um determinado momento, vocês levem esse discurso ou levem esses conflitos para a primeira instância e recorram à segunda instância, recorram aos tribunais superiores e levem esse conflito, muitas vezes, pelas audiências públicas para os tribunais superiores, inclusive o Supremo Tribunal Federal. Se vocês olharem, uma das coisas mais interessantes que vocês têm nessa discussão é perceber que um daqueles que, de certo modo, também trabalhou com litígio estratégico é o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele trabalhou durante muito tempo fazendo na advocacia pública, principalmente nas audiências públicas do Supremo, ele falava para alguns movimentos, foi um advogado de alguns movimentos sociais. Ele, durante muito tempo, trabalhou, como o Fachin também trabalhou com os movimentos sociais. Eu me lembro muito mais próximo do Fachin do que do Barroso, mas o Campilongo hoje é muito mais próximo do Barroso do que do Fachin. Eu me lembro que, com o Fachin, nós trabalhamos durante ali no Paraná, nós trabalhamos durante muito tempo, fomos várias vezes em comarcas, fui várias vezes em comarcas no interior do Paraná com o Lédio do Direito Alternativo ou com o Fachin que, naquele tempo, assessorava a Igreja Católica lá. A mesma coisa aconteceu quando eu fui a Pernambuco trabalhar com o pessoal, conhecer o funcionamento do Joaquim Falcão estava desenvolvendo uma pesquisa sobre exatamente essas técnicas de usar legislação processual para a gente acelerar ou desacelerar para fazer com que a decisão do juiz coincida com uma eleição ou coincida com algo que possa ser politicamente explorado pelos movimentos sociais. Um dado interessante que eu esqueci de dizer, eu falei que os movimentos sociais de Pernambuco criaram aquela ideia de fazer o Tribunal de Justiça de Pernambuco a tomar uma decisão de desocupação de uma terra ocupada à véspera de uma eleição. É a maneira como os movimentos sociais têm para pressionar os políticos. Essa estratégia deu tão certo que, se vocês olharem, elas cresceram aqui em São Paulo. Apesar dessa decisão do Supremo, de não aceitar, desculpe, do Tribunal de Justiça, não aceitar a intimação individual de cada invasor, querer uma intimação geral, uma intimação geral de todos os invasores, essa estratégia de luta cresceu tanto que, quando o Alckmin foi candidato à presidência da República contra o Lula em 2006, o Alckmin se deixou levar para essa luta e ele acabou autorizando a PM a permitir que a tropa de choque da PM executasse uma ação de recuperação de terreno em São José dos Campos, ali na região do Pinheirinho, em São José dos Campos. Ele, que era um político que começou a sua carreira na área do Vale do Paraíba, como prefeito e depois deputado Pupim da Manhã Gaba e Lorena, naquela região, até São José, ele acabou perdendo a eleição, inclusive naquela área dele. Tal estrago que, ao ceder a tropa de choque para fazer a execução de uma reintegração de posse aqui naquela área, prejudicou a carreira dele, prejudicou a lei, tanto que ele teve no segundo turno menos votos do que ele teve no primeiro turno contra o Lula. Uma coisa impressionante o erro que ele cometeu. Portanto, é isso que eu estou querendo dizer. Quais são as tendências, não é? Quais são as tendências dos movimentos sociais? Tentem, não é? A trabalhar com alguns primados. Quais são os primados dos movimentos sociais? Primeiro, o comportamento deles é tendencialmente orientado por valores e não pela busca de resultados. Segundo lugar, a tendência deles é de se deixar levar por sentimentos fortes de estimulação social e dela resultando uma integração coletiva que altera cálculos individuais. Não sei se vocês já acompanharam uma ocupação. É muito bem planejada, a ocupação é muito bem planejada, ela é muito bem montada, há uma divisão muito racional do trabalho, e há um envolvimento forte, é isso que os teóricos, os pesquisadores, os sociólogos chamam a atenção, há um sentimento forte. Eu moro aqui em Genópolis, em São Paulo, moro numa área que é uma área considerada nobre, essa área é uma área de grandes apartamentos, prédios enormes, apartamentos enormes, etc, 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 e há uma única casa que é uma casa muito simples, e essa casa foi invadida no ano passado. Essa casa foi invadida. A estratégia de invasão dessa casa, a invasão durou muito pouco tempo, meia hora, nem isso, 20 minutos, eles já tinham ocupado e já tinham criado uma situação de fato. E o que eles queriam, sabiam que viria uma ação de reintegração de posse, como veio, eles sairiam, mas enquanto eles ficaram ali, eles trouxeram a mídia, foi uma coisa impressionante, fica a 100 metros do meu apartamento, a 200, nem isso, 150 metros, daqui do meu quarto, eu via a integração deles criando uma situação de fato, eu via a televisão presente, eu via o discurso articular, isso durou 10 dias, 20 dias, mas isso deu a visibilidade que eles queriam. Portanto, tudo isso traz sentimentos fortes que estimulam a ação social e dessa ação social resulta em interação coletiva que altera os cálculos individuais. Traz também as tendências dos movimentos sociais, eles também trabalham com repertórios simbólicos densos que incutem coragem e que estimulam a vitalidade. Quais são as tendências? As tendências dos movimentos sociais no Brasil são as seguintes, eles estão saindo do radicalismo e estão ganhando profissionalismo. Os movimentos sociais estão saindo do radicalismo e estão ganhando profissionalismo. Mesmo os movimentos sociais, por isso hoje os sociólogos que trabalham com os movimentos sociais falam numa segunda geração dos movimentos sociais, falam nos novos movimentos sociais. também tenho ali uma série de outras só para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer. Vocês têm aqui mais cadernos do Gajope, só isso aqui são mais cadernos do Gajope e agora vocês têm também uma publicação chamada Aconteceu na Justiça. Eles agora têm os movimentos sociais, estão na área do direito, na área dos litígios estratégicos, mapeando todos os litígios estratégicos apresentados em todos os tribunais de justiça do país, portanto, os tribunais estaduais de justiça e nos tribunais federais, na Justiça Federal. E todas aquelas, vamos dizer, decisões que esses advogados populares, advogados populares que trabalham com causas populares, esses advogados, todas as causas populares, eles divulgam no apoio jurídico popular, eles divulgam numa revista chamada Aconteceu na Justiça. Aqui, por exemplo, é o Superior Tribunal de Justiça. Todas as decisões do Tribunal Superior Superior de Justiça, que eles, de certo modo, consideram progressistas, eles trabalham com essa dimensão. E, ao mesmo tempo, eles procuram também internacionalizar, eles procuram também trazer esses mesmos documentos, essas mesmas cartilhas, com o dinheiro da Fundação Fora. Eles têm convênios com alguns institutos do Chile e, principalmente, com alguns institutos da Universidade de Bogotá e com a Universidade de Los Angeles. A Universidade de Los Angeles é uma Fundação Getúlio Vargas da Colômbia, que é financiada por universidades americanas. Tem dinheiro, é colombiano, mas tem muita Fundação Fora ali, tanto dinheiro. É mais ou menos o que ocorre aqui com a Fundação Getúlio Vargas, que tem uma visão econômica, que é considerada uma visão muito lideral, mas tem uma área social que é muito forte e com um pensamento crítico muito grande. Tanto que, na área de direito, por exemplo, para vocês terem uma ideia, na área de direito, mestrado da Direito, o GV aqui, era controlado, era liderado, entre outros, pelo professor Paul Singer, que já faleceu, mas que foi, talvez, um dos mais importantes economistas marxistas que a USP já teve e que era do grupo do Fernando Henrique, lá atrás, na Faculdade de Filosofia. É só para vocês terem uma ideia, não é? E o curso era sobre Direito e Desenvolvimento e muitas das pessoas que trabalharam na Fundação Getúlio Vargas hoje estão no governo do PT, são professores licenciados, estão no governo do PT trabalhando na área do Ministério da Justiça. No caso específico que eu quero dizer é que a tendência dos movimentos sociais é essa, comportamento tendencialmente orientado por valores e não pela busca de resultados, sentimentos fortes estimulando a ação social e dela resultando em interação coletiva, alterando os cálculos individuais, repertórios simbólicos densos que incutem coragem e vitalidade. Quais são as tendências dos movimentos sociais do Brasil? A tendência é que eles saiam de uma posição radical e se profissionalizem. A tendência é de que eles comecem a sair das comunidades locais e usem mais as redes sociais, usem mais a internet. A terceira ideia deles é que eles tentem sair do ambiente dos partidos e agremiações comunitárias e comecem a influir os meios de comunicação com o objetivo de canalizar o apoio da opinião pública. Além disso, eles terem também ter um uso político cada vez maior dos tribunais, mas lutas contra hegemônicas. É o que o Barroso chama de lutas contra majoritárias. Essa ideia de luta contra majoritária que o Barroso desenvolveu, e foi por isso que no tempo do bolsonarismo, quando ele era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele sofreu muitas críticas do general Heleno, ele dizia o tempo todo, o general Heleno dizia quem tem a democracia, quem ganha, tem o direito de governar. Afinal de contas, nós ganhamos a eleição e nós temos o direito de governar. E o Barroso respondia, como ministro do Supremo e também como ministro do TSE, não, você não tem o direito de governar livremente, você tem o direito de governar dentro das regras, mas nós podemos alterar, nós temos maioria para alterar as regras, respondia o general Heleno. Não, nós vamos segurar essas regras porque nós temos de garantir o direito das minorias, vocês foram uma maioria acidental. Esse é o debate que eu gosto de você ter, que vocês vejam, é o uso político dos tribunais para lutas contra hegemônicas. E o uso é principalmente a valorização da legislação processual como instrumento para a visibilidade de lutas e de exploração das funções simbólicas dos tribunais. Ou seja, os movimentos sociais descobriram, em 1985, quando começaram a fazer isso que está aqui, eles descobriram claramente o quê? Eles descobriram a capacidade que a legislação processual lhes dá para ser usada como instrumento de visibilidade de lutas, de exploração das funções simbólicas e dos tribunais. Com isso, o que é que nós podemos começar a perceber? Com isso, o que nós podemos começar a perceber é, basicamente, que as organizações, os movimentos sociais, eles consistem na afirmação de identidades coletivas que não são incorporadas pelos atores políticos institucionais, sem pertos, negros, etc, etc, etc. Eles, de certo modo, se concentram na luta por direitos sociais e por igualdade. E vocês têm aí uma situação bastante interessante. Os movimentos sociais no sistema jurídico, os movimentos como o Gajope, como a JUP, atuando com base nos litígios estratégicos, o que eles procuram é lidar com conflitos que não são intraindividuais, são conflitos coletivos. A ideia é não lidar com conflitos bilaterais, é lidar com conflitos multilaterais. A ideia é não ficar dependendo da coisa julgada que só afete o processo como jogo de soma zero. A ideia deles é sempre que nós fazemos alguma coisa, nós sabemos que poderemos perder. Mas, ao negociar a saída de uma área, a gente quer alguma coisa em troca. E aquilo que a gente quer é um ganho. Na próxima ocupação, nós vamos pedir outra coisa. de ocupação em ocupação, nós vamos tendo pequenos ganhos, mas pequenos ganhos quando são ganhos em números muito altos, são grandes ganhos. Portanto, eles trabalham com a ideia de conflitos plurilaterais, conflitos que não se resolvem individualmente, que são conflitos coletivos, como moradia, questão ambiental, saúde, etc. Nesses casos, eles perguntam o seguinte, como é que um juiz singular pode fazer justiça distributiva, que é a coletiva por definição? Daí, então, a tentativa que esses movimentos sociais têm de, vamos dizer, criar esses cursos de formação de lideranças no campo do direito. A coisa julgada limita os efeitos jurídicos concretos, mas não os efeitos simbólicos. O que eles querem com os litígios estratégicos são ganhos de simbolismo. São ganhos de simbolismo. Isto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês para concluir a aula de hoje. Fundamentalmente, os litígios estratégicos não tratam com conflitos orientados, mas, a cada vez mais, eles estão se profissionalizando, eles estão querendo políticas públicas. E, talvez, o tema que eu poderia, o livro que eu poderia sugerir para vocês, eu sugeriria, se vocês tiverem, a possibilidade de ler esse texto da Ruth Cardoso e do grupo dela. Eu tenho outras coisas, caso vocês queiram, eu posso sugerir outras leituras. Mas esse artigo dela, Movimentos Sociais da América Latina, é extremamente importante. E o trabalho que eu sugiro para vocês é um trabalho que foi feito por uma moça que estudou na USP, fez o mestrado comigo, mas ela também estudou em Berlim, depois ela estudou em Buenos Aires, na Universidade de Buenos Aires, depois ela estudou na Universidade da Colômbia, nesses centros que eu mencionei, e o trabalho dela é Litígio Estratégico e Sistema Interamericano de Direitos Humanos. O nome dela é Évora Costa Cardoso, e esse livro dela, eu faço o prefácio, eu faço o prefácio. E no prefácio que eu faço, eu menciono exatamente, onde eu estou aqui o prefácio, eu menciono exatamente o que deveria estar aqui, que não apareceu, que é a relação do ativismo judicial e do Litígio Estratégico. O que é o ativismo judicial? O ativismo judicial é associado a uma participação mais ampla e intensa do judiciário na concretização dos valores e dos princípios constitucionais. Essa é a área de atuação como professor, como constitucionalista do Barroso. O Barroso chegou à Suprema Corte exatamente pelo trabalho que ele fez dentro de uma visão do direito constitucional, mas assessorando a equipe dele, sempre assessorando movimentos sociais. E ele fazendo a defesa no Supremo dos interesses nas audiências públicas dos movimentos sociais. Esse, exatamente isso. A ideia do movimento social, desculpe, a ideia do ativismo judicial está sempre ligada a uma participação mais ampla dos movimentos sociais e intensa dos movimentos sociais no campo judiciário. E o envolvimento dos juízes da nova geração na concretização dos valores e dos princípios constitucionais, com maior interferência no campo de atuação dos demais poderes. O ativismo implica a aplicação direta da Constituição e as situações não expressamente contempladas no corpo da Constituição. Implica, independentemente da manifestação do legislador ordinário, o uso da tensão entre norma e princípio. Usar, cada vez mais, as normas principiológicas e são normas policêmicas, são normas, de certo modo, semanticamente indeterminadas. O que é o conceito de justiça social? Eu lembrei para vocês numa das aulas no começo deste ano que o ministro Moreira Alves conseguiu, logo depois da Constituição de 88, ele conseguiu eliminar, considerar inconstitucional várias regras sociais, vários princípios sociais que os constituídos criaram. Lembram disso? Ele conseguiu, dentro de um privilegiamento da ideia de que a norma aberta não é uma norma jurídica, ele é um princípio, o princípio não tem um texto fechado, portanto, ele não pode, de certo modo, justificar uma decisão, só uma regra com uma textura fechada pode justificar uma decisão. Claro, depois que ele saiu, alguns princípios voltaram, mas é essa a tensão, é essa a tensão que está por trás hoje do judiciário. É isto que, de certo modo, o Fachin, é isto que o que eu mencionei agora um minuto atrás, o Barroso faz. Vejam que, se vocês olharem, eu já mencionei isso, eu não gostaria de, você está me criando muito problema, mas eu reprovei o ministro Alexandre de Moraes num concurso de livre docência. Ele teve três votos negativos, um deles do Barroso, um do professor Roberto Medawar e um meu. Ele ia ser reprovado, ele não poderia ter esse título, sem esse título ele não poderia chegar a titular. Na última hora, o Barroso trocou a nota dele. Na última nota, no último momento, o Barroso puxou, abriu a nota e deu a nota, e com isso ele teve duas aprovações e assim ele pode chegar a titular porque ele teve três aprovações. Agora, vejam que o voto, os votos do Barroso, comparem os votos do Barroso com o voto do Alexandre de Moraes. comparem o voto do Fachin com os votos do Gilmar Mendes. Gilmar Mendes foi meu aluno ou vinte na Universidade de Brasília quando ele se formou em Direito na graduação, antes de ir para a Alemanha. Vejam os votos dele. Os votos do Gilmar, os votos do Alexandre, não são votos que valorizam o ativismo judicial. Os votos da Carmen Lúcia, os votos do Fachin e os votos do Barroso valorizam a, vamos dizer, a aplicação direta da Constituição a situações não expressamente contempladas em seu corpo, independentemente da manifestação do legislador ordinário. Valorizam, não é? Eles valorizam a tensão entre norma e princípio. Eles também valorizam, não é? Os atos normativos emanados do legislador com base em critérios menos rígidos que os da ostensiva e flagrante violação da Constituição. Eles valorizam também a imposição de abstenções do setor público, principalmente em matéria de políticas públicas, não é? E eles trabalham o tempo todo com essa ideia. Esses ministros são muito sensíveis ao que eu digo no prefácio desse livro sobre litígio estratégico. Qual é a finalidade do litígio estratégico? A finalidade é atuar como uma espécie de fator de pressão. Fator de pressão. Usar o direito, usar os princípios jurídicos, usar a mobilização jurídica, usar as estratégias, não é? Vamos dizer, de um direito alternativo ou de um direito democrático dentro de uma, vamos dizer, tentativa de buscar fazer pressão. A ideia não é ter uma vitória, a ideia é trabalhar dentro de uma visão de natureza utópica. O litígio estratégico é um litígio de interesse público. Ele busca gerar pressão para promover mudanças políticas e transformações sociais com base em casos de alta visibilidade midiática, em casos de alto poder de mobilização da sociedade civil. Este tipo de litígio envolve questões que são levadas aos tribunais com o deliberado propósito de sensibilizar a magistratura, de estimular o ativismo judicial e propiciar a formação de precedentes judiciais, levando a situações de fato que estimulem os legislativos nacionais a modernizar o ordenamento jurídico e a pressionarem as autoridades governamentais a levar em conta os direitos civis na formulação de políticas públicas. Isso digo eu no prefácio a esse livro. Esta é uma advocacia basicamente temática que dispensa particular atenção a problemas de discriminação racial, meio ambiente, mulheres, crianças e minorias. Acima de tudo, é uma advocacia pensada em termos instrumentais com o objetivo de gerar o máximo de repercussão política. Ela é fundamentalmente orientada para influenciar as políticas públicas do Brasil. A ideia é claramente vocês trabalharem lá. E nesse sentido, de pressionar a justiça, é muito interessante vocês perceberem um dado, que são as pesquisas que o pessoal da Maria Teresa Sadek, o pessoal da USP fez, o pessoal do Departamento de Ciência Política fez, e recentemente faleceu, o professor Luiz Werneck Viana escreveu Corpo e Alma da Magistratura Brasileira. é vocês verificarem a sensibilidade das novas gerações de juízes para esse tipo de discussão. Não são juízes que têm uma formação de esquerda, mas são juízes que têm uma formação sociológica, são juízes mais sensíveis a uma abordagem interdisciplinar e não a uma abordagem que é o Zeniano. Eu tenho falado cada vez mais, comecei dizendo isso e termino dizendo isso. Eu comecei a minha aula falando que eu tenho dito, tenho feito palestras fechadas, algumas palestras fechadas, eu tenho feito palestras para jovens magistrados e tenho feito para jovens desembargadores. Hoje tem havido desembargador que chega a desembargador muito jovem. E todos eles trazem perguntas e todos eles fazem indagações. Por exemplo, o que significa corrupção? Como é que se combate? Como é que um juiz pode combater a corrupção? Sendo a corrupção, uma palavra, vamos dizer, um conceito muito aberto, um conceito que é quase um princípio. Portanto, os princípios, os magistrados do Supremo, os mais conservadores, não querem fundamentar determinadas decisões com base em princípios, mas apenas com regras. E, ao mesmo tempo, vocês veem cada vez mais que a legislação constitucional do Brasil tem um terço delas formada por normas principiológicas e só dois terços por regras. E vocês estão percebendo, portanto, como determinados, como determinados, juízes jovens recorrem cada vez mais a normas principiológicas para dar, vamos dizer, decisões que favoreçam as partes mais fracas nos processos. e vocês vão começar também a perceber que isto é o que eles chamam de ativismo judicial. Ativismo judicial não é um uso ideológico, não é um uso deliberadamente político ou isoladamente político, mas é uma tentativa de, a partir de novas estratégias endenípticas, dentro das margens que os princípios nos permitem, procurar, alargar, digamos assim, a jurisprudência rumo a maior justiça social. É isto que levou a Carmen Lúcia ao Supremo, é isto que levou o Fachin ao Supremo, é isto que levou o Barroso ao Supremo. Aqueles que têm uma visão mais dolimática, esses são homens como ministros como o Alexandre de Moraes ou como o Gilmar Mendes, ou como o Fux. O Fux também é outro um juiz, vamos dizer, comum, uma formação comum, não tem nenhuma sensibilidade à natureza social. Com isso, eu termino a aula. Espero que vocês tenham, de certo modo, entendido o espírito do curso e, com isso, a gente, na semana que vem, retorna um pouco dessa discussão, retorna a discussão com relação à questão dos direitos de natureza social. Na semana que vem, a minha ideia não é discutir o direito social apenas, mas é tentar trazer para vocês como é que a questão dos direitos sociais acabou sendo pensada, notadamente, nos anos 80, quando os alunos do Foucault, principalmente, um aluno que foi o François Evald, trouxe a discussão do direito social para dentro do campo do direito, dentro de uma visão nova, que não é aquela visão do direito social que confunde o direito social com o direito trabalhista. É algo que sugiro a vocês que, na semana que vem, se quiserem, também eu posso apresentar mais bibliografia, mas é uma discussão que ganhou um certo apogeu. Há um professor do meu departamento, o professor Ronaldo Porto Macedo, que foi aposentado, foi procurador de justiça, é formado em filosofia na USP, é formado em direito na USP, é professor titular na minha universidade, e ele procurou muito estudar do ponto de vista da filosofia, do direito, o direito social trazido pelo François Evald e pelo Michel Foucault. Essa é a discussão que nós vamos ter na semana que vem. Como vocês estão percebendo, eu estou discutindo com vocês algumas questões de natureza social que podem ser, no campo do direito, que podem ser úteis para as novas gerações. Essas novas gerações, elas estão percebendo com muito cuidado, elas estão percebendo que há necessidade de, ao estudar direito, também de ter uma visão de sociologia, ter também a visão da filosofia, ter uma visão de natureza interdisciplinar. No primeiro semestre, logo no comecinho do primeiro semestre, de uma universidade privada que eu nunca ouvi falar, me fez um convite se eu poderia gravar para ela dez aulas de quatro horas, portanto, 40 horas a hora. E eu fiz uma condição. A condição que eu fiz é eu vou fazer uma aula que é uma aula interdisciplinar. Não é uma aula de um professor de direito, mas é um professor que é formado também em direito. Eu venho muito mais da área de filosofia e da área de ciência política, mas venho também da área de teoria do direito. Comecei minha carreira como professor de teoria de direito e trabalhei com o homem que fez o código civil carregando pasta para ele. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que a abordagem que nós temos de ter do direito hoje é aquela abordagem de natureza interdisciplinar, aquela abordagem que alguns chamam de uma abordagem transversal. Eu não vou poder ir, mas está havendo, a partir da... Eu estou em São José do Rio Preto, mas eu deveria estar em Itatiaia, Itapeva, Itatiaia, na quinta-feira até sábado para discutir a nova formatação da Fundação Getúlio Vargas. Não vou ter condição de ir. Ela vai ter uma reunião estratégica exatamente para fazer com que os seus cursos sejam cursos cada vez mais interdisciplinares, como são alguns cursos que eu já mencionei nas minhas aulas anteriores a vocês. Numa das aulas que eu mencionei, numa das aulas eu mencionei que a Penn University fechou os cursos de direito e abriu três cursos, direito e economia, direito e engenharia e direito e economia. Claramente são cursos de natureza interdisciplinar. Cada vez mais esses cursos de natureza interdisciplinar estão sendo feitos pelo pessoal do INSPER e pelo pessoal da Fundação Getúlio Vargas. O que o Campilongo, que é o diretor da Faculdade de Direito, está tentando fazer é caminhar nessa linha também. Cursos de natureza interdisciplinar. Isso significa o quê? Isso significa que nós vamos ter a necessidade de cursos mais optativos, quer dizer, uma grade curricular que não seja ela uma grade, uma curricular mínima que seja a máxima. mas uma grade que tem um mínimo de disciplinas obrigatórias e um número muito grande de disciplinas optativas para que o aluno possa formar, digamos assim, ele possa se formar em direito a partir daquilo que ele demonstra ter sensibilidade quando a oferta de disciplinas optativas é maior. Para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer, Harvard, há uns dez anos atrás, enfrentou a mesma crise e Harvard adotou uma solução diferente da Pennsylvania University. Harvard simplesmente acabou, naquele momento, com as disciplinas obrigatórias. ou seja, só oferece disciplina eletiva. O aluno pode, em direito na Harvard, fazer as matérias que ele quiser. Não tem de seguir algo obrigatório, como é o caso do Axel Francisco, em que vocês têm até hoje direito romano, que é uma matéria que hoje não tem nenhuma relevância a mais. Zero de relevância. Gente, é isso. Espero que vocês tenham acompanhado a aula. Como vocês viram, foi uma aula que eu não procurei citar, mencionar o que eu já dei em outras aulas, mas eu procurei agregar valores a isso que eu já vinha dizendo há algum tempo. Professor, agradeço aí a aula. A Franci May levantou a mão aqui. Franci May, você gostaria de fazer alguma pergunta? Se ela puder, fazia. Pois não? Eu acho que o áudio dela está com algum problema. Eu vou fechar o meu áudio. É, professor, acho que o áudio dela está ruim. Se você puder escrever, Franci May, eu passo depois aqui o chat para o professor. Professor, então, como a Franci May está com um problema no áudio aqui, tem três questões, se o senhor puder passar brevemente por elas. O Eduardo Oliveira, ele comentou assim, essa desmistificação do direito seria hoje o esforço do STF pela simplificação da linguagem jurídica? O ministro Barroso, em razão de sua formação e atuação profissional, estaria, de certa forma, engajando o Poder Judiciário? A outra questão aqui da Nayara, professora, é correto afirmar que justamente nesse cenário se dá a participação da Igreja Católica na greve da CSN em 88 com as comunidades que lhes é de base? E o Matheus Oliveira, para finalizar, essa mudança nos movimentos sociais em sair das ruas e se profissionalizar? Penso que o problema é que são os movimentos perderem a sua finalidade primária, perde o caráter de superversão do sistema, o MTST mesmo passa por um problema parecido atualmente. Seriam essas questões que o pessoal levantou aqui? Vamos por partes. Excelentes perguntas. A primeira delas, a questão da companhia Volta Redonda, claro, a Igreja Católica estava por trás e foi aquilo que elegeu a Elendina prefeita. A eleição, a morte daquele operário de Volta Redonda se deu na sexta-feira ou na quinta-feira. A eleição foi no domingo, na sexta e no sábado a Igreja conseguiu inverter, deu grande visibilidade àquilo e essa visibilidade foi quem elegeu a Elendina. Essa é a primeira questão. E a Igreja tem uma certa consciência disso. A segunda pergunta, qual foi mesmo? Sim. A segunda pergunta foi sobre... Na verdade, essa foi a segunda pergunta. A primeira pergunta foi sobre a questão da desmistificação. O Eduardo Oliveira, ele coloca assim, essa desmistificação do direito seria hoje o esforço do STF, ministro Barroso, pela simplificação da linguagem jurídica? Olha, eu tenho em algum campo aqui. O Gilmar Mendes já vem trabalhando com isso há algum tempo. O Barroso vem trabalhando com isso já faz algum tempo. Eu me lembro uma vez em que o Gilmar escreveu um artigo dizendo que... Pegou no Supremo um caso em que o advogado falava em cartula xéquica, ele usou muito essa cartula xéquica para dizer, olha, não podemos falar dessa maneira, ele é um dos líderes desse processo, e o Barroso é outro líder. É interessante porque os dois trombam muito, mas os dois têm uma certa noção. Nas poucas vezes em que eu estive com o Barroso em palestras, ele tocou muito nessa questão, muito, muito, muito nessa questão. A ideia da desmistificação, e essa desmistificação é algo que também vem ocorrendo em sala de aula em muitas universidades brasileiras. Há uma formação, caiu muito a idade média em que o aluno termina o mestrado, portanto, vocês têm muitos mestres hoje, vamos dizer, jovens, muitos jovens, e falando uma linguagem absolutamente, vamos dizer, comunicativa convencional, tranquila, é isso que eu quero dizer. Não precisa fazer aquelas coisas que são aqueles velhos professores, você não tem ideia do que é uma congregação do Lago São Francisco, enquanto vocês pegam professores de processo civil que também são desembargadores ou que também são procuradores do Estado ou procuradores de justiça. É uma coisa maluca, de tão enfadonha que fica a congregação. Então, isso, e sim, tem havido, tem havido cada vez mais uma preocupação nesse sentido. Chama muita atenção para uma pessoa. Não sei se vocês se lembram um rapaz, um desembargador do Rio Grande do Sul que foi senador, me falta o nome dele agora, José Alguma Coisa, ele foi senador pelo Rio Grande do Sul e ele foi senador pelo PT. Ele, num caso, teve grande visibilidade, mas uma enorme visibilidade no Tribunal de Justiça, ele se destacou exatamente por falar em português simples, tranquilo, envolvia um caso delicadíssimo, e ele deu um voto muito claro, muito cristalino. Esse voto foi reproduzido nos jornais e acabou sendo, quando ele se aposentou, ele acabou sendo convidado, antes de ser senador, a ser uma espécie de intérprete jurídico para a televisão zero hora, que é a reprodutora da Globo, lá em Porto Aná, no Rio Grande do Sul. Essa é uma questão interessante, isso. E hoje, os bons professores que a gente tem, que eu vejo nas fundações Getúlio Vargas, que eu vejo Rio, que eu vejo São Paulo, que eu vejo em Santa Catarina, falam uma linguagem absolutamente na linguagem normal, de gente comum, e, portanto, são movidos. A última pergunta foi? A última pergunta foi do Matheus. Essa mudança dos movimentos sociais em sair das ruas e se profissionalizar, penso que o problema, diz o Matheus, penso que o problema é que são os movimentos perderem a sua finalidade primária, perdendo o caráter de superversão do sistema, ele cita o exemplo do MTST. Sim, sim. Aí você vai perceber um dado interessante. Esse texto da Ruth Cardoso que eu menciono, ela toca nisso e ela vai mencionar o que é o que ela chama a primeira geração de movimentos sociais, que eu mencionei aqui a aula toda, e depois é que eu digo no final, você se lembra que no final eu disse que nós temos a tendência deles de caminharem não mais para o radicalismo, mas caminharem para o profissionalismo. Aí é o que eles vão chamar de novos movimentos sociais. É o que o pessoal deu financiado pela Ford, as novas pesquisas financiadas pela Ford chamam de novos movimentos sociais. É a profissionalização. Com um detalhe, o Joaquim Falcão, que é muito especialista nisso, mais do que eu, inclusive, me chamou a atenção uma vez, não sei se vocês sabem quem é o Joaquim Falcão, é membro da Academia Brasileira de Letras, foi diretor da PUC do Rio de Janeiro em Direito, foi professor titular da Federal de Direito, na Faculdade de Direito de Pernambuco, ele e eu fomos os dois primeiros professores com formação em Sociologia a virarem professores titulares em Sociologia do Direito. Ele me disse uma vez que hoje os movimentos sociais financiados por movimentos internacionais, eles estão pagando muito bem. Não, não é o desembargador Jânio de Castro, não. Eles estão pagando muito bem. E, de fato, quando eu tive uma prima, que hoje é a vice-ministra da Marina, ela é secretária de Clima, a Ana Amélia Alcântara Guimarães, Tony, ela dirigiu a Ford durante oito anos no Brasil. e ela me dizia a mesma coisa, quer dizer, hoje nós estamos jogando, financiando certos estudos de direito na área dos movimentos sociais e nós temos ali os novos movimentos sociais. Os novos movimentos sociais estão se profissionalizando tanto que hoje eu tenho informação, os pedidos que vêm aqui para fora, é que certas pesquisas pedem que nós financiemos alguns advogados que vão sendo contratados para esses movimentos sociais, para profissionalizar a ação deles, ou seja, para não transformar aqui na retórica, mas num determinado momento partir para uma ação mais consequente, isso que ela me disse, e isso também tem dado resultado. E hoje nós estamos percebendo que os movimentos sociais são empregadores de jovens que têm uma capacidade de liderança e que não querem ganhar dinheiro, não querem ser políticos, mas querem ser cidadãos. Por exemplo, eu tenho uma grande aluna que vai defender, já defendeu, mas vai defender agora um doutorado, ela é presidente de uma associação que trabalha com o movimento de gênero das mulheres e ela é hoje considerada, ela apareceu, estou dizendo, numa lista das 100 melhores advogadas e ela deve ter seus 30 e poucos anos. Trabalhou na OAB, inclusive, ela trabalhou na OAB, ela foi diretora da área do departamento feminino da OAB até antes da atual presidente de Caia. Perfeito, professor, agradeço então aqui a sua aula hoje, né? Tem alguém que falou que eu era defensor de uma questão, eu não entendi a pergunta. eu sou defensor até certo ponto, é isso que eu quero dizer. Eu quero que vocês percebam que uma coisa é vocês poderem defender isso num certo ponto, mas também a outra coisa é vocês terem um rigor metodológico. Uma análise feita para um professor com uma formação tradicional marxista seria de apoio a isso. A gente faz essa tipo de... Minha formação é weberiana, eu parto de tipos ideais, mas também faço críticas a isso. Às vezes, vocês têm uma série de dificuldades de avançar se fizer confundir a questão da cátedra com a questão da pesquisa e da cátedra com a questão da ideologia. Vejam os trabalhos, vejam os trabalhos do Fachin como são trabalhos interessantes, vejam os trabalhos da Rosa Weber como são interessantes, vejam os trabalhos do próprio Barroso como são trabalhos interessantes. das o da o o o o o o o o o Transcrição e Legendas Pedro Negri